Música Oferecimento da Editora Dinâmica Nosso combustível é a educação Mariágua Viva com mais saúde Tome a melhor água, tome Mariágua Música 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 Oferecimento de mais supermercados Pousada Cenário Ideal Instituto PH, potencializando e humanizando Com muito amor Joaquim Esportes, faça seu pedido No nosso WhatsApp 986467080 Oferecimento da Editora Dinâmica Nosso combustível é a educação Mariágua Viva com mais saúde, tome a melhor água Tome Mariágua Alô de Timor, grande abraço Aqui em Lisboa, França, na onda da emoção Vibrante a cada lance Chegando, é claro, para uma primeira Transmissão ao vivo Da nossa querida TV Editora Dinâmica Hoje nós estamos Numa parceria super especial Com o canal do Gleiton Freire Gleiton Freire, para quem não conhece Além de É cenegrafista, editor de áudio De imagens Trabalha no Master da TV Metrópole Faz eventos há anos E tem quase 100 mil seguidores No seu canal Ou seja, fizemos essa parceria Com uma forma de divulgar Mais ainda Esse canal Que está indo em fase de testes Que é o canal Da TV Editora Dinâmica Aqui em Lisboa, França Você já conhece a minha história Desde os meus tempos De canateus Na Rádio Puti Até as passagens Pela TV Diário Verdes Mares TV Jogueadeiro Band News Na Jovem Pan TV Cidade E atualmente na TV Metrópole E agora Ao lado desse meu parceiro de anos Luiz Eduardo Abrindo esse ângulo da câmera Você já vê aqui ao meu lado O Luiz Eduardo Além de plantonista, repórter Radialista, jornalista Aqui do nosso lado O nosso Paulo Lobo Articulador político Mas desportista nato Que também tem do futebol Agora imagina Olha a camisa que ele está vestindo aí Olha a camisa que ele está vestindo aí Torcedor do Tricolo de Aço Está com a gente Além, é claro Do nosso Gleiton Freire Nós estamos fazendo essa parceria Transmitido através do canal do Youtube Do Gleiton Você que está ligado com a gente Presta atenção Antes de falar sobre Flamengo e Fortaleza Brasileiro da Série A Está vendo essas camisas aqui Uma oficial do Flamengo Outra do Fortaleza É para sortear para você Que está se inscrevendo aí no canal Da nossa TV Editora Dinâmica Se inscreveu Agora vem para cá Vem para o Gleiton Freire Do canal do Gleiton Freire O que é que você vai fazer Você vai agora mandar uma mensagem Está certo No nosso chat ao vivo Colocando o seu nome O número do telefone Ao final do jogo Vamos sortear Vamos colocar esses números Em um aplicativo De sorteio E vamos sortear para você As duas camisas Além também tem um Um final de semana Na pousada Não é isso? Isso, Erismal Um abraço a você A nossa Quem está com a gente Nessa nossa primeira transmissão Da TV Editora Dinâmica Para a gente É uma felicidade imensa E ter você também Acompanhando o nosso trabalho É uma felicidade ainda maior E é verdade sim Você bem falou Tem sorteio da camisa do Fortaleza Tem sorteio da camisa do Flamengo Tem um final de semana Na pousada Cenário Ideal Lá no Icabuí Olha, pousada lindíssima Amigo Então se você quer concorrer Bota teu nome lá Na nossa transmissão Você já vai estar concorrendo Diz a tua cidade E aí você fica ligado Porque durante toda a transmissão A gente vai passar Os ganhadores E além disso também Amigo tem mais Tem 10 agendas Da nossa editora Que maravilha Onde o nosso combustível É a educação E também um vale compras Do supermercado Tem mais Ter você por aqui É bom demais Já já eu falo com o Paulo Já já eu falo com o Paulo Porque agora falo sobre o jogo em si Esse jogo entre Flamengo e Fortaleza É no Maracanã Um público fantástico Comparece No estádio do Maracanã Válido pela 13ª rodada As duas equipes Já estão definidas O jogo começa daqui a pouco Às 18 horas e 30 minutos Lembrando que o Flamengo É o terceiro colocado Com 22 pontos O Leão Apesar de ser o oitavo colocado Tem 20 pontos A diferença é só de 2 pontos Então a cordinha de caranguejo Essa parte de cima da tabela Do campeonato brasileiro Ou seja O Flamengo vem de vitória Contra a equipe do Alcas Embalado ainda a Libertadores Já o Fortaleza Três vitórias seguidas Duas pelo Brasileirão E uma vitória Pela Copa Sul-Americana Fora de casa Contra a equipe do Palestino Pelo Brasileirão Foi contra o Cruzeiro fora E contra a equipe Do Atlético Mineiro Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Rui Medeiros É meu amigo Rui Medeiros Pra quem não sabe Você que está nos acompanhando Através do canal do Gleiton Freire Que tem quase 100 mil seguidores Com a gente ajudando A divulgar esse projeto novo Porque está em fase de testes É uma transmissão Pra gente vai fazendo em fase de testes Pra TV Editora Dinâmica E esse aqui é o grande idealizador Ao lado do Luiz Eduardo Da ideia É o dono da nossa Editora Dinâmica É da Mariágua Ou seja Tem uma história Já nesse cenário Mas antes de bater um papo com ele Luiz Eduardo Traz um destaque pra gente Da equipe do Flamengo Destaque no Fortaleza E já já as escalações Destaque no Mengão É essa equipe que busca Realmente se firmar de vez Na liderança Buscando a encostar no Botafogo Que foi a 30 pontos Quando a igreja tem 22 É terceiro colocado Sabe que o resultado de vitória É de fundamental importância Para a equipe do Flamengo Para o Flamengo do São Paulo E de vez ele Buscar a luta pelo título O Flamengo que contratou O goleiro Ross Excelente goleiro Verismar Goleiro da equipe do Boca Juniors É o novo reforço do Flamengo Que tá dando aquela organizada Não só na defesa Mas também Do meio até o ataque Para que o São Paulo Ele possa encontrar um 11 Para buscar novas vitórias O time do Flamengo Está definido O Flamengo já está definido Eu passo pra você Matheus Cunha Já 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 o Flamengo Mais um destaque Também do Fortaleza Sobre o Fortaleza O Fortaleza também Vive um excelente momento O time vem de vitórias Na Sul-Americana E também A galera gosta Que a gente diz assim Foi campeão mineiro Porque deu no Cruzeiro Lá 1x0 Deu no Atlético 2x1 Campeão mineiro Só não foi porque Teve aquela derrota Para o América Mineiro lá Mas entre o Atlético e o Cruzeiro É O maior ele venceu os dois É verdade E jogando fora Tanto em casa Quanto fora O time do Boivoda Ele mostra um bom resultado E é isso que a torcida espera Um grande resultado hoje Uma grande partida Da equipe do Fortaleza Já já as escalações Mas antes eu quero ouvir Nosso Paulo O Paulo Lobo O Paulo Lobo Além de articulador político É também um cara Que gosta muito de futebol E adivinha pra que ele torce Olha essa camisa O Paulo É Flamengo E Fortaleza É pau a pau Ou o Mengo é favorito Pelo fato de jogar em casa Pelo elenco que tem O que você acha do jogo de hoje Bom, boa noite Boa noite Erismar Boa noite Luiz Eduardo Boa noite Rui Boa noite todos os Telespectadores Que estão acompanhando aí A nossa transmissão ao vivo Bom, é um jogo difícil Né? É um jogo Onde o Fortaleza Tem mostrado suas qualidades Quando tem disputado Principalmente partidas foras Né? Tem tido um bom desempenho É um jogo difícil Mas eu acredito muito No nosso time Show Aqui é tudo ao vivo Passa agora o microfone pra cá Que eu quero ouvir Nosso querido Rui O Rui Medeiros É o homem forte Da Editora Dinâmica E agora Estamos em fase de testes Com relação ao canal Da TV Editora Dinâmica Para transmitir Não só futebol Mas matérias importantes Relacionadas E de interesse Na sociedade O Rui Grande abraço É uma transmissão Teste E hoje um detalhe Tivemos uma surpresa A parceria com o canal Do Gleiton Freire Quase 100 mil inscritos Para dar uma divulgada maior Divulgada mais pesada Para a TV Editora Dinâmica Grande abraço Boa tarde Boa tarde Boa tarde aos telespectadores É muito prazer A gente fazer acontecer Né? É sonhos E sonhos é para ser Executados e feitos Eu sou muito sonhador E Deus me deu muita sorte De encontrar pessoas No meu caminho Pessoas de qualidade Né? Boa, né? Aí nós estamos lutando Para melhorar É, a Editora Dinâmica Fez um projeto Muito bonito agora Com a comunicação TV Editora Dinâmica Né? Que nós vamos agora Alavancar a educação Do Estado do Ceará Para o Brasil inteiro E é um sonho A gente tem aqui Tem gente lá Eu tenho um amigo lá O Eric, né? O Eric e a Iva Em Porto Grande Amapá Direto ligado na gente aqui Né? Tem uma Margot Que está hoje Em Portugal Também ligado com a gente E a Tati Lá em Teresina São pessoas que estão ligadas Na Editora Dinâmica E no TV Dinâmica Vamos lá Olha, o que eu mais gosto Da internet com a chequeira dela Diziam que o rádio ia morrer Não O que eu gosto É que ela uniu tudo O rádio virou rádio web Virou TV E aí misturou com a internet Através de outras De outras mídias Como Instagram Twitter Youtube Facebook Eu ainda sou do tempo Do Orkut, né? Mas já Esse tempo já passou É, meu amigo Sou do tempo daquele tempo Que tinha aquele celular tijolão Você pegava Parecia um tijolo Você acompanhou Aí ele foi diminuindo Virou aquele Parecia um Nokiazinho Que passava 5 dias a bateria Aí depois foi melhorando Começou a melhorar Veio o smartphone Aí veio o iPhone Vem a tal Tem o Xiaomi Agora tem um concorrente do Xiaomi E as coisas vão evoluindo E nós que somos os dinossauros do rádio Eu e o Luiz Eduardo A gente é daquele tempo da antiga Eu já tenho 50 anos Você tem quantos anos, Luiz Eduardo? 55 55 A gente acompanhou aquele tempo passado A gente teve que se readaptar Aprendeu o Rui também Porque o Rui você vem A gente teve que se adaptar Nossos netos hoje Sabem mexer melhor Melhor Nos celulares do que nós mesmos Não é verdade? Eu me chamo burro bait, né? É o burro bait, né? Porque eu não tenho nada É o burro bait, né? Eu tô me enquadro nessa, meu irmão Eu me enquadro nessa, Luiz Eduardo Olha aí Aí também tem o Paulo Júnior O Paulo Júnior também está ligado na gente aqui Com a gente já ligado, né? Tem o professor O Wilton O vereador lá de Caxias do Maranhão Também está com a gente Beleza O Pedro, né? O Pedro da Mariágua Da Senário Ideal O Pedro é o seguinte Pousada Senário Ideal O Instituto PH A Arena PH E a Arena PH É uma estrutura gigante Ô Pedrão, grande abraço Queria você aqui com a gente Batendo papo Porque você entende de futebol, rapaz Você tem que estar aqui com a gente, Pedro Henrique E também está ligado lá em São Paulo aqui O David O David Medeiro, meu filho Parabéns, um beijão pra você, meu filho O Davidson Também está ligado com a gente Fez uma mudança hoje Está meio cansadão Não foi Era pra estar aqui Não está aqui O Davi também está meio cansado Está lá na praia, né? E estamos por aí Vamos que vamos Beleza, beleza Campeonato Brasileiro de Futebol Jajá Bola rolando pra Flamengo E Fortaleza Vamos às escalações das duas equipes Professor Luiz Eduardo Vamos lá, equipe do Flamengo A equipe que ocupa a terceira colocação Tem vinte e dois pontos ganhos Sabe que o resultado de vitória é essencial Flamengo que vem de resultados positivos Principalmente também na Copa Libertadores Quando chegou aí a classificação Está definido com Matheus Cunha Camisa vinte e cinco Wesley quarenta e três Fabrício Bruno com a quinze Léo Pereira quatro E Ayrton Lucas com a seis Formando assim a defesa Mel de campo com Thiago Maia Oito Eric cinco Gerson vinte E De Arrascaeta com a quatorze Na frente O Everton Ribeiro Capitão da equipe com a sete E o Gabigol Com a camisa número dez Beleza Já o tricolor de aço Como é que vem pra o jogo? Fortaleza também definido João Ricardo Destaque inclusive Bastante elogiado pelo Boivoda No último jogo Vem com a um Quinta E a Dou Fazenda Também decisivo Contra o Atlético Mineiro Com a dois O Benevenuto cinco O Brits com a dezenove Voltando a equipe E na lateral esquerda O Bruno Pacheco No meio Caio Alexandre com a oito Zé Welleson dezessete Pochettino também Vem jogando muita bola Com a sete E o Pikachu com a vinte e dois Na frente O Galhardo Tiago Galhardo com a noventa e um O Luteiro com a nove E o Boivoda Orientando o time No banco de reservas Beleza A gente fecha aqui portanto A ficha técnica Fica aqui a pinta o jogo É o Sávio Pereira Sampaio Fipa Do Distrito Federal Ainda a primeira assistente É o Bruno Mosquilha Do Paraná E o segundo assistente Alex Santos De Santa Catarina Quarto árbitro Yuri Ferreira Do Rio de Janeiro E o VAR fica por conta De Rafael Traci De Santa Catarina Arbitragem que vai ficar Responsável Por esse jogo de bola Deixa eu aqui fazer um registro Para essa torcida maravilhosa Do Fortaleza Que desde que o time Passou por aquele sufoco Aquele inferno dos oito anos Na Série C Nunca abandonou o Fortaleza E hoje Não comemora Eu costumo dizer Que não é comemoração Ele celebra esse momento Tudo que vem Cada jogo Sabe Quando você passa Por determinados momentos De dificuldade Você valoriza mais a vida Isso eu estou falando Como ser humano Você imagina como clube Como torcida Num parâmetro maior Num parâmetro maior Ou seja O Fortaleza hoje Vive um novo patamar E o torcedor Ele não comemora Ele celebra cada jogo Cada momento Ele saboreia cada conquista Desde brasileiro Desde acesso Campeonato Cearense O Penta Copa do Nordeste A Libertadores A Sul-Americana Essas participações Essa participação maravilhosa Na Copa do Brasil Afinal de contas Ficou entre os quatro melhores Do Brasil Na Copa do Brasil Então é fantástico Esse momento Que vive o tricolor de aço Ou seja O torcedor está sendo premiado Pelo amor que ele mostrou Tem inclusive uma música Que a galera fez Para o Fortaleza Que diz o seguinte Estou contigo onde for Sempre do teu lado Na verdade Carregou o time Então dale dale Tricolor Contra a equipe do Flamengo Daqui a pouco Bola rolando E você acompanhando aqui Na nossa Na nossa TV Dinâmica Hoje em parceria Com o canal Do Gleiton Do Gleiton Freire Ou seja A gente vai fazendo Essa parceria legal E a galera vai chegando Vai chegando Vai participando E para concorrer As camisas de Flamengo Em Fortaleza Você vai agora No nosso chat ao vivo Coloca nome E número Do telefone A gente vai salvar No aplicativo De sorteio Número do telefone Vamos sortear No final da transmissão Para você A camisa do Flamengo E a camisa do Fortaleza Além do final de semana Na pousada Para cenário ideal E tem agendas também Tem agendas também Para você Da nossa TV Editora Da Editora Dinâmica Beleza? Dá para chamar agora Rápida matéria Com um quiz Aí com o Caio Alexandre É possível chamar o Caio Alexandre Para a gente colocar A participação do Caio Alexandre Do direto do Rio de Janeiro Falando sobre A expectativa Para esse jogão de bola Ok? Não é possível agora Então vamos fazer o seguinte Vamos de novo aqui com o Paulo Ô Paulo É importante lembrar E olha Eu viajei durante anos Eu estava no sistema Vezmares de comunicação Eu era o narrador Que viajava e acompanhava A delegação do Fortaleza Durante a Série C Meu amigo Cada situação Estádio Sabe? E jogando numa situação Bem adversa E lá como não tem Esse negócio de VAR O árbitro tomava o jogo Tomava o jogo Para o time da casa Foram momentos difíceis Mesmo assim o Leão Superou fazendo o defeito de casa E quando chegava Durante oito anos seguidos Naquela reta final De garantir a classificação Sempre acontecia Um problema O torcedor Acabava ficando frustrado E aí vem também A questão dos memes Vem também aquela Aquela coisa dos amigos Adversários Tirarem aquele sarro Foram momentos difíceis Então hoje O que eu costumo dizer É o seguinte O torcedor do Fortaleza Ele não comemora Ele saboreia Ele celebra Cada momento Que vai vivenciando Como por exemplo Jogar no Maracanã Contra o Flamengo E não é mais aquela história No passado Quando chegava no sul do país Já chegava com Sabe aquela coisa do vira-lata A síndrome do vira-lata Já chegava derrotado Não, agora não É respeitado Temido Verdade O Ceará Como o Bahia O Esporte Vitória Então nós merecemos Santa Cruz A gente merece A gente do Nordeste Respeito E hoje a gente Joga de igual Para igual Com qualquer time São Paulo O Corinthians Vencemos agora O Cruzeiro No Mineirão Em seguida Vencemos o Atlético Mineiro Aqui no Castelão Enfim Hoje Os times que recebem O Fortaleza lá fora Entram com uma certa Preocupação Nós temos grandes jogadores Um técnico Que não precisa comentários O histórico dele Enfim E a equipe Está bem postada Em campo Jogadores Entram com determinação Entram com vontade De vencer Não tem aquela disputa Que antigamente Se disputava Se jogava Por necessidade Hoje não Veste a camisa do Fortaleza Por respeito Por amor E a torcida Só tem a ganhar com isso Beleza Deixa eu agora Bater um papo Com o nosso Rui Medeiros Falando sobre O Ceará É importante lembrar Que a equipe do Ceará É importante lembrar Que a equipe do Ceará Agora está com um novo técnico O torcedor Estava insatisfeito Com o Barroca O professor Barroca Já pegou o beco Agora é o Guto Ferreira Será que melhora a situação? Eu sou preocupado com o Guto Porque o Guto Ele gosta muito De jogar retranca O Guto é retranqueiro Mas o Ceará está com um time bom Eu acho que Jogar para frente Com velocidade O Eric joga muita bola O Eric é um menino novo E o Ceará não deve Tem que segurar Para não perder o Eric Porque o Eric realmente Faz a diferença No Ceará hoje Eu acho que o Ceará Amanhã vai para cima E vai ganhar Tranquilamente Beleza Professor Luiz Eduardo Temos outros jogos Hoje pelo Brasil Afinal de contas Como é que está A classificação do Brasileirão Traz para a gente Essa rodada Essa daqui é a 13ª rodada Do Campeonato Brasileiro Já tivemos o jogo O jogo que começou Às 16h O São Paulo Jogando lá em São Paulo No Morubim Venceu o Fluminense Pelo placar de 1x0 O gol do Luciano Marcado às 42h Do segundo tempo O único jogo Às 16h Às 18h30 Além de Flamengo e Fortaleza Daqui a pouco Também começa Lá na Arena Futinova Bahia e Grêmio E às 21h Desse sábado Eles matem Internacional Contra a equipe Do Cruzeiro Você viu falar Que o Fortaleza Ele terminou A última rodada Em oitavo Mas com essa vitória Do São Paulo O time do São Paulo Ultrapassou o Fortaleza E com isso Fortaleza Perdeu a posição Nesse exato momento Daí a importância Da vitória Nesse jogo O time do Fortaleza É nono colocado Tem 20 pontos O líder É o Botafogo Tem 30 Segundo Grêmio 23 Terceiro Flamengo 22 Quarto Palmeiras Também com 22 Lá embaixo Naquela zona Que ninguém quer andar Tem a zona Que a turma gosta de andar Mas naquela zona Da Série A Que ninguém quer saber De andar Está por lá Na zona de rebaixamento Goiás 17º 11 Vasco 18º Com 9 O América Mineira 19º Com 8 pontos E o Lanterna O Coritiba Tem apenas 4 pontos Ganhos Essa Nesse exato momento É a zona De rebaixamento Beleza E você Está acompanhando A nossa transmissão Um grande abraço O Felipe Felipe que Era motorista Do Rabecão Do Instituto Médico Legal Hoje é motorista Da TV Da TV Cidade Está certo Vamos aqui então Ao banco de reservas Da equipe do Fortaleza Olha só Ele tem o 30 Que é o Colins Que goleiro Reserva Número 3 O Cebajos 10 para Lucas Crispim 11 Romarinho 14 O Chapo Zagueirão Ainda no ataque Silvio Romero Com a 18 20 para Dudu 27 Caleb 29 Guilherme 31 Amorim 35 É o Hércules Portanto Tem ainda Deixa eu ver aqui Lucas Sacha Com 88 Esta é a escalação Da equipe Do Fortaleza Vamos aqui Vamos aqui portanto Deixa eu ver aqui O Flamengo tem Matheus Cunha Com a 25 43 Wesley 15 para Fabrício Número 4 Léo Pereira O Ayrton Lucas É o Camisa Não, não Que é o time titular Vamos aqui É o Reservas do Flamengo Vamos aqui É o Santos O Varela Com o número 2 3 para Caio 23 o Davi Luiz Número 30 O Pabolo 16 o Felipe Luiz Nós temos ainda Vitor Hugo Com a 29 40 Mateus 27 Bruno Henrique 11 para o Everton Simolina 9 Pedro 38 André Técnico É o São Paolo Portanto Jorge São Paolo Esta As escalações De Fortaleza E Flamengo E também Os reservas De cada um dos times Ou seja As opções Que os técnicos Terão Para modificar O panorama do jogo No que diz respeito A esse primeiro tempo Que vai começar Gente, mais uma vez Queremos agradecer De coração A você que se liga com a gente Nesse momento Nós estamos transmitindo Através Do Canal No Youtube Do Gleiton Freire Gleiton Freire Que trabalha na TV Metrópole É E a gente vai agora Trazer para você Ah, o Caio Alexandre VT do Caio Alexandre Que falou nesse quiz Sobre Ansiedade Para esse início de jogo Contra a equipe do Flamengo Vamos nessa E aí, Caio Tudo bem? Tudo bem Suave Tranquilidade Esse é o quiz Cidade Natal Bora Então para quem está assistindo A TV Leão E os rios do Instagram Agora Vai ter a oportunidade De assistir esse vídeo Lá na TV também Vamos embora Já estou fazendo o convite É isso Bem tranquilo Cinco perguntinhas Vamos embora Pergunta número 1 Qual o ano de inauguração Do Maracanã Letra A 1949 Letra B 1950 Ou letra C 1945 Letra A 1949 950 não foi o da Copa, não? Não, mano Sei lá Tá certo Vamos lá Pergunta número 2 Neste sábado A gente já joga No Maracanã Contra o Flamengo O que você já conhece Muito bem Eu quero saber de você O seguinte Qual a capacidade Do Maracanã Atualmente? 78 mil pessoas Tá ligado, né? Ok Esquece 3, Caio Em que bairro Fica o Pão de Açúcar? Letra A Barra da Tijuca B Leblon Letra C Bairro da Urca Bairro da Urca Boa Que isso? Tá certo Ok Ah, tá Vambora É isso O som é errado? É isso 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 É Quarta pergunta Quem nasce Na cidade do Rio de Janeiro É Letra A Carioca Letra B Fluminense Carioca, pô Tá maluco? Gostei Quinta pergunta Qual a altura Do Pisto Redentor? Ah, é a loucura máxima Letra 38 metros Letra B 49 metros Letra C 57 metros Se estivesse fazendo a prova Fazer igual o Chico Xavier É? 57 metros Eu erro, velho 49? 38 Aí eu errei As três 38 metros Agora a última Caião E pra finalizar O Rio de Janeiro É Olhando pra câmera Mar-a-ra-vi-o-so Tamo junto Tamo junto Tamo junto Corre lá na TV Leão E assiste aí Tamo junto Valeu Alô, já temos bola Rolando No Maracanã Ou seja, olha só Fortaleza com camisas brancas Calções A sua camisa branca Traz o uniforme número 2 O Flamengo com seu uniforme tradicional Já temos bola Rolando Campeonato Brasileiro Brasileirão Brasileirão Videogramado Caio Alexandre Pra cobrança Pela equipe Tricolor Permanece 0x0 O placar do jogo Já cobrado Dá falta Bola pra Tinga Entrega um pouco mais atrás Sai jogando Ali com o goleirão João Ricardo Recebe Pressionado Dá um chutão pra frente Despacha a bola Lá pra o setor ofensivo Vai pro jogo Tentava jogar o Tricolor de aço Recupera a posse da bola Equipe no Flamengo Você acompanhando Todas as informações Aqui pela nossa Pelo canal Do Gleiton Freire Canal do Gleiton Freire Em parceria com a TV TV Editora Dinâmica Vem com a gente nessa Chega junto 0x0 O placar do jogo Você acompanhando Aqui pela nossa Pelo canal do Gleiton Freire Mais uma vez Lembrando E o Romarinho Tá como opção Tá como opção No segundo tempo E pode entrar Pra mudar a história do jogo Volta outra vez Vai pro jogo Léo Pereira Pela equipe do Flamengo Toca a bola Com o Ayrton Lucas Pela canhota Entrega a jogada Pra Fabrício Bruno Zagrão do Flamengo Toca a bola Do intermediário Vai trabalhando A jogada No setor de defesa A equipe do Flamengo Círculo Central Vem pro jogo Vem buscar a jogada Ali o atleta Que é exatamente O Gerson Volta a bola Pra Léo Pereira Que gira a bola Gira o jogo Do outro lado Toca a bola No setor defensivo É Maracané Flamengo E fortaleza Campeonato Brasileiro Da Série A Fabrício Bruno Toca a bola Vai pro jogo Léo Pereira Vai segurando a bola O tricolor bem postado Ali atrás Vai trabalhando o lance O tricolor de aço Outra vez Chega a marcação Do tricolor de aço Que nesse momento Fica do meio campo Pra trás Fica do meio campo Pra trás E o Flamengo Tocando bola De um lado Pra outro Trabalhando a jogada Vem levantamento No comando Tiago Recebe pela equipe Do Flamengo Toca pra Léo Pireira Outra vez No setor defensivo Quase 3 minutos Etapa primeira De jogo 0 a 0 Pra cara do jogo A bola enfiada No comando Vai tentando a jogada Vai pro jogo Vai pra meta ofensiva A equipe do Flamengo Lá pela ponta Bola passada Adiantou demais Pela ponta Ganhota Aí portanto Campo de defesa Lateral pra equipe Do Fortaleza Fazendo a cobrança Não tem pressa 0 a 0 A placar do jogo Já vamos pra 4 Vai pra movimentação A equipe tricolor Toca a jogada Flamengo nesse momento Aperta Pressiona Rouba a bola A bola acaba saindo Lateral na ponta Canhota Já cobrado o levantamento Levantamento no comando A marcação do Flamengo Pra tocar em cabeça Léo Pereira faz o corte Vai saindo pra lateral Lateral pra equipe Do Flamengo Último toque Do atleta Do tricolor Permanece 0 a 0 Ao placar do jogo 0 a 0 Ao placar do jogo E o Voivoda Já tá daquele jeito A beira do gramado Gesticulando Falando Orientando O torcedor Orientando Na verdade O jogador Digo melhor 0 a 0 Ao placar do jogo Vai pro jogo Nessa pra meta ofensiva Caio Alexandre Ergou pela aposta Na bola pela equipe Tricolor Vai pra meta ofensiva O toque é feito A bola tá tocada Falta Falta pra equipe Do Flamengo Falta cometida Ali pelo Caio Alexandre Na disputa da bola Em cima do Gabigol Portanto falta Jogo parado Sávio Pereira Sampaio Nota É falta pra equipe Do Flamengo Outra vez Ali posicionado Pra cobrança Próximo da bola Rascaeta Gerson Também tá próximo da bola Já vamos pra 5 minutos Vamos pra 5 minutos agora Olha De um lado Engraçado Você observa Você observa No detalhe do vídeo É o Voivoda Correndo de um lado Pra outra Beira do gramado O outro espetáculo É o São Paoli Dois argentinos Hoje A beira do gramado No jogo Você ligado com a gente 5 agora Marque tempo E placar do jogo 5 agora 5 minutos passados Campeonato Brasileiro 13ª rodada Jogada do Flamengo Pela direita Vai pro jogo A tentativa de jogada Ali pela ponta Buscava o contato Ali com o atleta Que era o Wesley Vai pro cruzamento Inversão de jogada É o Flamengo Que arranca Que vai pro jogo Tiago Maia Tocou Chegou Cara Alexandre Pra botar essa bola Pra fora Bola pra lateral Lá pela canhota Ayrton Lucas Para a cobrança Pela equipe Do Flamengo 0 a 0 Placar do jogo Recomeça o jogo Ali atrás Domínio Zagano do Flamengo Ali o atleta Que é exatamente o Bruno Fabrício Bruno Toca pra Léo Pereira Léo Pereira Busca o contato No setor de meio campo Ali com o Gerson Devolve outra vez No setor defensivo Toca a bola No setor defensivo A equipe do Flamengo Já vamos pra seis Pouco mais de cinco minutos Do primeiro tempo Casa cheia Maracanã Permanece 0 a 0 A placar do jogo Wesley tá do lado direito Pede o bola Já recebe Tocou a bola Aqui pelo Flamengo Vai pro jogo Outra vez pela direita Toca nela Enfiada pra tentativa De jogada Lá no comando Pochettino Chega pra fazer o corte Outra vez A bola sobra Lançamento lá pela ponta Ayrton Lucas vai chegando Com perigo Boa bola Tentativa de jogada Ayrton Lucas Chega Pikachu na marcação E olha só Benevoluto Fez até aquele movimento Mas o árbitro Tá anotando falta Falta aquele movimento De tentar sair Do contato Mas aí Houve o contato A arbitragem Tá parando Falta E é falta Pra equipe do Flamengo Falta pra o Flamengo Fazer a cobrança Pela canhota Falta perigosa Falta perigosa Pra equipe do Flamengo Falta perigosa Olha Quando o Benevoluto Tentou sair da jogada Tentou sair do jogo Acabou Vem do choque Cavou a falta O atleta da equipe do Flamengo E vem bola pra dentro da área Vem bola pra dentro da área Tem que ter cuidado Com esse Léo Pereira Léo Pereira Na bola Pelo alto É extremamente perigoso Autorizado Arrasca Bateu cruzado A bola passa Cora da zaga do Fortaleza Chegada perigosa Nesses momentos O atacante volta Pra jogar a marcação A bola acaba sobrando Outra vez Vai pra meta Ofensiva De novo a equipe Do Flamengo Com Gerson Pressiona Aperta Busca o primeiro gol O jogo segura Essa tricolor de aço Outra vez Bola pra Gabigol Levou lá pela ponta Devolve pra Gerson Toca a bola Vai pro jogo Equipe do Flamengo Partiu pro campo De ataque Travado Pochettino trava Divide Segue o jogo A bola resbala Sobra Rebote outra vez Da equipe Do Fortaleza Lucero Chegou na marcação Tentava jogar Rouba a bola De novo o Flamengo Bola pra Gerson Rouba a bola E vai pro jogo Deu outra vez Na meta Ofensiva Levantamento No comando Já levou Olha aquela pancada Olha lá Caio Alexandre Chamou a atenção Agora Chamou a atenção Ali do Caio Alexandre Falta do Caio Alexandre Em cima do Wesley É a segunda falta Dele no jogo E aí portanto Falta pra equipe Do Flamengo Até agora Dominando as ações Com mais posse de bola A equipe do Flamengo Ou seja Com a presença do torcedor É natural Até que isso aconteça Paulo Com certeza Mas o jogo tá bom O jogo tá bom Tá bem movimentado Fortaleza tá se colocando No ponto dele Tá aguardando A equipe do Flamengo Tá vindo pra cima É natural Início de jogo É natural Tá jogando em casa Mas o jogo tá bom Beleza Lateral já cobrado Fabrício Bruno Eric domina Toca pra Léo Pereira Zaqueiro do Flamengo Vai tocando bola Vai avançando Pro meta Fim cima Pela equipe do Flamengo Segura agora No setor de meio campo Trabalha mais uma vez Pelo setor do Fabrício Bruno Tentativa de jogada Da equipe do Flamengo Zero a zero O placar do jogo Toca de lado Bem postado ali atrás O Fortaleza Bem postado ali atrás O tricolor de aço Outra vez agora Oito minutos Oito minutos Oito minutos passados É Primeiro tempo O toque é feito na frente Recupera a posição da bola Vai pro jogo O tricolor de aço Boa bola pra Luceiro Deixa sempre assim meu peixe Nesse ângulo aberto Beleza Levantamento no comando Boa bola Galhado dominou Girou Fez enfiar a bola Pela ponta Chega o tricolor de aço Cruzou a bola Passou no zero Tentou Derrubada na cadeira Pênalti Penalidade máxima Pra o tricolor de aço Passa só mais um pouquinho Um retorno aí meu peixe Penalidade máxima Pra o tricolor de aço Na jogada Chega o tricolor A enfiada do Galhardo A devolução do Pikachu Que o balão pra Luceiro Quando preparava Esse pro arremate Foi tocado O atriz em cima do lance Não tem dúvida Olha o replay Falta clara Indiscutível A pênalti pra o tricolor de aço Começa bem o leão de aço Professor Pênalti claro Jogada pela direita Ataque da equipe do Fortaleza Pikachu Viu o Luceiro na área Tocou voltando No que ele ia finalizar Chega ali a zaga Com o Fabrício Fabrício Bruno Não, não Tiago Maia Camisa 8 Camisa 8 Até pra amarelo Chegou fazendo falta Dentro da área Amigo Pense numa falta Que não dá trabalho Para o árbitro Marcar pênalti Apontou pra marca da calma Apontou lá pra marca da calma É pênalti Para o Fortaleza 10 minutos No primeiro tempo Fortaleza com Pikachu Na cobrança Iago Pikachu Na cobrança Vamos pra 10 agora Primeiro tempo de jogo 0 Flamengo 0 Fortaleza Campeonato Brasileiro 10ª Terceira rodada Ô Pikachu Tô contigo nessa O torcedor do tricolor de aço Também Chegou o momento Quem sabe agora Primeiro gol do jogo Para levantar Essa torcida tricolor Já sabe O torcedor está do teu lado Tricolor Dale dale tricolor de aço O torcedor respira Essas cores E agora Meu amigo Cruza os dedos Prende a respiração Autorizar o Pikachu Tô contigo nessa Balança a rede Faz bater mais forte O coração do tricolor de aço Autorizar o partido Para a bola perdida Então a batida E fez aça O goleiro sobrou O pintor da batida Furo Na hora de completar O lance O Pikachu Não faz isso O Pikachu Telegrafou O goleiro foi buscar Essa bola Mateus Cunha Bateu muito mal O pênalti Em Rui Medeiros Realmente aí O Pikachu Mostrou onde ia bater A bola Levantou os olhos Mostrou Vou bater naquele canto O goleiro foi lá E abafou Não tem jeito Vamos pra frente É o tipo do lance Dele Se telegrafou É verdade Telegrafou mesmo Bateu de bandinha Ficou fácil Para o goleiro Quando viu que ele ia bater De bandinha Foi lá do lado esquerdo Dele Defendeu Grande defesa Lá vem o Flamengo Recupera a passada Bola desce para o Beto Ofensivo Vai para o jogo Equipe do Flamengo Ali com o atleta Rascaeta Bili doso Rascaeta fez a enfiada Boa antecipação Chega a zaga Para tirar mais um Enfiada lá pela ponta Devolve de novo O rebate A defesa do Flamengo Ela sobra Rebate do tricolor De aço Bola pela ponta Para o Luceiro Domina Encara a marcação Tenta a finta Vai para o drible Balançou na frente Aniversário Levou para frente Calcanha na bola E entregou Por mais O corta defensiva Pochettino tentava Jogo brigado Disputado Carapalmo no gramado A bola recuperada Pelo tricolor de aço Sai jogando com o Hércules Mais atrás ele trabalha Jogando na verdade Era Bruno Pacheco Ali o Brites Pé direito na bola Faz a inversão do jogo De oeste a leste Da esquerda para a direita Bola com o Pikachu Que domina Já chega a marcação E protege Entrega para o Zé Wilson Zé Wilson outra vez É o Zé Wilson Que está no jogo Anotação errada minha Vai para o jogo O Flamengo Olha a falta Chegou atrasado O defensor da equipe Do Flamengo Falta em cima de quem Dê a rasqueta Esse cara é muito habilidoso Muito habilidoso É o craque Realmente foi preciso Ali na primeira tentativa Do jogador do Fortaleza Não conseguiu fazer falta Pikachu chegou Cometendo falta por trás Falta para a equipe Do Flamengo É falta perigosa Ali por perto da cobrança O Everton Ribeiro Capitão da equipe Camisa número 7 TV Editora Dinâmica Lembrando que nós Estamos em fase experimental Tá certo É uma transmissão experimental Estamos contando hoje Com o apoio do canal Do Gleiton Freire Hoje tem sorteio De camisa no Flamengo Camisa oficial do Fortaleza Daqui a pouco Ao final do jogo Vai mandando mensagem Tá certo Coloca o nome Do seu nome O número do telefone Para a gente fazer o sorteio Levanta Metana Grande A bola passa de cabeça Fez o corte Tinga No alto tira Lucero complementa A bola acaba sobrando O rebote da equipe no Flamengo Fabrício protege Bola para a linha de lado Manual para a equipe no Flamengo Ô Paulo Não pode perder pênalti Contra o Flamengo No Maracanã E inadmissível isso É exatamente É uma oportunidade dessa aí No início do jogo Mudava toda a história Do jogo Né Então Flamengo tem que sair um pouco mais Com o contra-ataque Seria uma arma fatal Pronto E o Fortaleza Ele domina bem Essa parte aí De contra-ataque Com certeza Então é uma oportunidade Que não se pode perder Principalmente jogando com o Flamengo No Maracanã É difícil 13 agora 13 minutos passados 13 tem gol Na Série A tem gol Lá na Arena Flutinova Cristaldo faz para o Grêmio Os 9 em primeiro tempo Bahia 0 Grêmio 1 O time do Grêmio Vice-líder chegando A 26 pontos 13 agora 13 minutos passados Recupera a posse da bola Zé Wellington A bola acaba resvalando E sobra Rebote no Flamengo Pelo meio Aparece para o jogo Tiago Maia Recomeça Sai jogando com o Fabrício Bruno Vira o jogo aqui pela ponta direita Everton Ribeiro domina Chega a marcação E faz a toque Toca busca contato Ali com o atleta Que é exatamente o Wesley Chega para a faixa da zaga Mais uma vez Mandando essa bola para fora Manual para a equipe No Flamengo Olha É importante lembrar Meu amigo Rui Que o Flamengo tem 75% de posto de bola Fortaleza 25% Mas posto de bola Não representa O que representa É gol Olha o Flamengo chegando Levantamento da grande área Gabigol de cabeça Gol Do Flamengo Gabigol Aos 10 minutos do primeiro tempo Sabe aquela história do castigo Veio a galope Em jogo com um time de extrema qualidade Como o Flamengo Não pode perder pênalti A bola sobrou E olha Esse arrascaeta é um negócio O passe dele sensacional Achei que tinha sido com a cabeça Não foi com o pé canhoto Por trás do zagueirão Tinga Meteu o pé na bola Mandou lá dentro Gol legal Rede balançando O placar mudando 1 para o Flamengo 0 para o Fortaleza Castigo veio a galope É rapaz Eu falei né Não pode perder gol Contra o Flamengo não O Flamengo é um time grande Perder o pênalti É brincadeira Aí o resultado aí 1x0 Flamengo Agora vai acabar Fiz para o Fortaleza Mas o Fortaleza tem muita qualidade Eu acho que ele vai mudar aí Viu Beleza Você ligaram Acompanhando aqui no canal do Youtube Do Gleiton Freire E vai participando Já já Ao final do jogo Tem sorteio De duas camisas oficiais E num final de semana Na Pousada cenário ideal Cenário ideal Bom demais E aí segundo o Gabigol Levou o Flamengo agora 25 pontos ganhos Mas segue na terceira colocação 15 agora 15 minutos passados 15 minutos passados É primeiro tempo 30 por jogar Mais um tempo complementar Permanece 1 para a equipe do Flamengo Zero Fortaleza Recupera a posse da bola Rascaeta Bimidoso demais Bruno Pacheco chegou Dando aquela carga O árbitro entendeu Que o lance natural Normal Portanto bola para fora Manual para a equipe Do Fortaleza Oi Medeiro Olha aí Está ligado com a gente É o Davidson Medeiros O meu neto É o É o Jardim da Mariágua Está lá com a gente Aí ligado direto O Eric lá E a Ivo lá E Macapá Está com a gente também Muito bom A audiência total Beleza Vai para o jogo Desce para a meta ofensiva Equipe do Flamengo Bola sobra O Erisson domina Chega a marcação Faz um recuo Larga a jogada Devolve com Caio Alexandre Lá do outro lado Está pedindo bola Ali o Bruno Pacheco Ele resolve de novo Insistir com o Tinga pela direita Desce o Tricolo Tchaço vai para a meta ofensiva Tinga prepara com o pé direito Faz o lançamento Corta a defensiva Sobra de bola De novo com a equipe do Flamengo Tentava a jogada Foi para o chão A tentativa do Gerson Devolvam falta nele Para do jogo Falta para a equipe Do Flamengo Luiz Eduardo Pênalti Contra o Flamengo No Maracanã E olha Telegrafou 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 Bateu muito mal Bateu de bandinha Escolheu o canto Chamou o goleiro Assim ó Vou bater no teu canto Esquerda ou rasteira Ele foi lá Não foi nem no canto lá Na tráfrica Foi realmente em cima do goleiro Foi muito mal o Pikachu E ele não costuma bater pênalti Desse jeito Não costuma perder pênalti Assim Não costuma Não entendi essa do Pikachu Ô Pikachu Não entendi essa Pikachu Torcedor nesse momento Se lamentando Com essa Essa falta de concentração O fogo no Pikachu E agora o Leão aperta Pressiona a série de bola Flamengo força O Flamengo ao erro A bola acaba saindo Manual para a equipe Do Tricolo de Aço Fortaleza Ali pela direita Preparado para a cobrança Já posicionado O atleta desse momento Que é o Tinga Tinga para a cobrança Capitão Tinga Vamos lá Leão Capitão da equipe Vamos lá Tinga Vamos lá Ô Leão Reage Leão O que é isso Não pode fazer isso Com o torcedor Perder pênalti no Maracanã Contra o Flamengo Vamos lá Ou seja Já aconteceu Não tem como voltar no tempo A gente não consegue voltar nada O tempo vai passando Tudo que acontece na vida da gente Ou no futebol Não tem como voltar atrás Agora Tem que ter personalidade Para reagir Tem que ter personalidade Para encontrar a solução Do problema Olha o Flamengo Chegando E a zaga falha O sobrou Gerson invadiu a grande área Tentou Olha a batida Na rede Pelo lado de fora O que é isso Ô Rui está vacilando O Fortaleza Demais Demais É porque ele levou o gol Vai para cima E leva no contra-ataque É complicado Ele deu muita sorte agora Graças a Deus Aconteceu 2x0 Para o Flamengo Já vamos agora Com quase 20 Paulo Flamengo fez o gol Ganhou confiança E o Leão sentiu a pancada É sim tio É o que você falou Exatamente Pagou em seguida Mas o time está posicionado ainda Está bem em campo É manter a calma É manter a calma A gente tem condição sim De empatar esse jogo Estou vendo aí A gente está analisando bem Tem condição sim Professor Luiz Eduardo Galera participando por aí Vamos lá Galera participando sim O meu irmão Evaldo Sartre Está lá em Tianguá Abençoando a todos aqui Está torcendo aqui Para uma grande transmissão Já está acontecendo Está matando a pau realmente A Majuda Silva Santos O Robert Deilo Também com a gente O Francisco Oswaldo de Oliveira Está todo mundo aqui Acompanhando Aqui o nosso canal Da TV Editora Dinâmica Beleza Vai espalhando para a galera Porque o que aconteceu Foi o seguinte Importante lembrar Que a transmissão do Youtube A gente tem que fazer Aquela comunicação 24 horas Antes para a transmissão Por esse motivo A gente teve que encontrar A solução para o problema O que? Transmitir aqui no canal Do Gleiton Freire Que tem quase 100 mil inscritos Está certo? E a gente vai comunicando Fazendo uma experiência A TV Editora Dinâmica E essa experiência Vamos crescer Vamos crescer muito mais Vai se inscrevendo Vai divulgando Vai falando para o papai Para a mamãe Para a titia Para os amigos Para se inscrever com a gente TV Editora Dinâmica Hoje é uma transmissão Experimental Se você não faz ideia Depois eu vou fazer Um vídeo aqui no meu Instagram E passar para a galera Como é a parafernalha Que é feita aqui no estúdio Para esse tipo de transmissão Para fazer acontecer Para fazer acontecer Agora Todo equipamento Zero Equipamento novinho Está vindo de São Paulo Quando chegar A gente vai montar Toda essa estrutura E sim Vamos fazer as transmissões Totais Através da nossa TV Editora Dinâmica Olha o Tricolo Chegando o levantamento Lá pela ponta A bola viaja Toda a extensão da grande área Sobra com Bruno Pacheco Correr atrás da bola Evita a saída Larga Toca pelo meio Busca contato com Pochettino Chega a marcação Levanta pelo meio Para cá Alexandre mata no peito Põe no terreno Chega a marcação Ele toca de lado Boa bola para a Tinga Olha o Leão chegando Bolão, bolão Condição legal Já o Edson Lili Foram para fazer O cruzamento Chegou na bola Pé direito Chutou Bate na zaga A bola resvala Ali no Ayrton Lucas É manual Para o Tricolo de Aço Vamos para 20 Marquitão Foi o placar No jogo 20 agora 20 minutos passados É primeiro tempo 1 para o Flamengo Gol dele Gabigol 0 para a equipe do Fortaleza Gabigol agora caído 7 ali O tornozeiro direito Preocupação Para o Departamento Médico Da equipe do Flamengo Jogo parado Professor E os outros jogos Pelo Brasil Vamos lá Vamos lá Começando também Pelo Brasileirão Da Série B Um jogo mais cedo Clássico Goiano Atlético-NSC 1 Vila Nova 1 Já em andamento Naquela reta final Já nos acréscimos Lá na resacada O Havaí O Ceará não conseguiu vencer Aqui Está jogando em casa Está perdendo Para o ABC Que é o Lanterna Pelo placar de 2 a 0 Criciúma Jogando em São Luís O Baranhão Lá no Estádio Castelão Criciúma vai vencendo 2 a 0 E no primeiro tempo O equipe do CRB Jogando no Rei Pelé Vai vencendo Londrina 1 a 0 Agora eu queria fazer Uma pergunta ao Rui Você não teria coragem De cortar o seu cabelo Naquele modelo ali Do Gabigol É Meu amigo Dá não Dá não Dá não Arrasca aí Mas a TV A mídia Ela é tão forte Pode ser uma garotada Toda cortando o cabelo Parece aqueles Aqueles periquitos novos Que tem aquela Paulo Passa aqui para o Paulo Eu só vim com o Paulo Não dá aqui o microfone Tá aqui Você teria coragem De fazer esse modelo aí Paulo Rapaz com certeza não Nossa idade não dá mais para isso Não dá não Nessa questão da idade não Nunca Eu também nunca curti essas Também não Mas sem preconceito Sem preconceito Sem preconceito Respeito Sem a opinião Olha o tricolo de aço Chegando o levantamento O Pochettino Pedindo a bola Levantamento A bola ultrapassa Toda extensão da grande área Muito longo O lançamento do Pochettino Bola para fora Apenas tiro de meta Para a equipe do Flamengo Deixa eu ver aqui de novo O nosso O Rui Medeiros O Rui E o jogo E o que fazer Para reagir O que fazer Para tentar o gol do empate Jogando contra uma equipe Que é melhor Qualificada Ninguém esconde isso O Flamengo é favorito Joga em casa Mas é futebol amigo Não pode se intimidar Fortaleza também é grande É mas o Fortaleza Ele tem um pulmão diferenciado O Fortaleza Ele vai até Os 48 do segundo tempo Com muita força Física e tudo Ele não vai abrir não O Fortaleza Ele está muito bem Postado aí A gente está vendo aí Foi um lance de raio A felicidade do Flamengo Mas o Fortaleza está em cima Está com os grandes Grandes jogadores Eu acho que Que não vai perder não O Fortaleza vai chegar junto ainda aí Eu tenho certeza 22 agora 22 minutos passados É primeiro tempo 22 vamos para 23 Primeiro tempo de jogo De 1 para o Flamengo 0 para a equipe do Fortaleza Gol de Gabigol No vacino da zaga Na marcação Perdeu o pênalti O Leão Aos 10 da etapa inicial Ele Pikachu Telegrafou O goleirão pegou Olha o tricolor no ataque Levantamento do comando Muito forte A bola passa Vai para fora Se você falar Sobre esse dia do jogo Você sabe que eu ficava no plantão Aí saiu um gol Aí eu anotava O gol número tal do Brasil Gol tomado pela Alemanha Gol da Alemanha Gol da Alemanha de novo Rapaz Aí o Nismar Quis me chamar Gol da Alemanha Gol da Alemanha Gol da Alemanha Olha lá Já está no campo de jogo Davi Luiz Saiu o Léo Pereira Pois não Paulo Pois não Paulo Se pode repetir esse placar aí né Contra o time dele né É Hoje é difícil Hoje é complicado Hoje é impossível É outra situação Aqui foi um dia de apagar o geral É 32 agora 32 nessa equipe do Flamengo Ali com Wesley Tentava pela direita Faz o corte defensivo Manual para a equipe do Flamengo Outra vez Wesley para a cobrança Para fazer o toque na frente Com as mãos Vai repor a bola em jogo Pela equipe do Flamengo 32 agora Primeiro tempo de jogo A bola do cara Ali com o atleta Que é o Léo Pereira Não, não, o Léo Pereira já saiu Esse é o Arrascaeta Eu buscar o jogo lá atrás Toca no meio para Eric Pulgar Devolve outra vez para Davi Luiz Enfiado no comando A bola sobra com o Arrascaeta Já passou Já pediu ali o Ayrton Lucas Devolve Arrascaeta outra vez Com a posse da bola Habilidosos demais Os jogadores do Flamengo Time muito difícil de ser batido Ou seja Um time muito De muita habilidade De muito entrosamento Poderil do Flamengo Financeiro Para contratar jogadores De tamanho e qualidade Vai lá o banco no Flamengo Olha o banco Pedro da Seleção Brasileira Bruno Henrique Nível Seleção Brasileira Everton Cebolinha Seleção Brasileira É só Só se tem três Poderil está mais uns quatro aqui Só para você ter uma noção Do poderio É financeiro Do Flamengo Hoje um time que Vai brigar não só pelo título Como também pelo título Da Libertadores também Da Libertadores da América Você falou acerca do Banco de reservas do Flamengo A gente cita aqui O Santos Que é goleiro Perdeu a vaga Para o Matheus Cunha Varela Rodrigo Caio Davi Luiz Que já está em campo Pablo Felipe Luiz Espera aí Felipe Luiz Vitor Hugo Matheus Bruno Henrique Cebolinha Pedro E André É somente esse O banco de reservas do Flamengo Trinta e três agora Vamos para trinta e quatro Minutos é primeiro Tempo no jogo Permanece um para o Flamengo Zero para a equipe do Fortaleza Fala Rui É o Alexandre Cordeiro Ligou para mim Que estava Tinha caído aí Olha aí Alexandre Nós estamos ligados aí Não é o Luiz Eduardo Alexandre do Cordeiro Nosso amigo aí Estamos ligados sim Um abraço para você Alexandre e toda a família Achei que é torcedor Do Alvinegro Vai o Flamengo Olha o Flamengo Chega da pancada Para o gol Pegou o goleiro Soltou Largou Devendo evoluto Que atrapalhada foi essa Que lambança mandou para fora De novo Chegava com extremo perigo A equipe do Flamengo A enfiada no comando Para o Gerson Partiu na velocidade Chegou na linha de furo No cruzamento Sabe quem estava chegando por ali Arrascaíta Quase o gol hein professor É agora foi o inverso Ele não distribuiu o jogado Ele ficou esperando A bola chegar até o seu alcance Para finalizar No cruzamento do Gerson Na medida Mas a zaga do Fortaleza Chegou primeiro Tocou para o escanteio Agora o semblante do Boivoda Preocupado Preocupado Porque está vendo Que vai ter que fazer mudanças Não só jogadores Mas mudança tática Levantamento da grandeira Bola passa Ele tocou Aqui para fora Chegava perigosamente A equipe do Flamengo Tentativa me pareceu Ali o Gerson de novo Ele mesmo A bola passou Meu amigo Eu vou te contar Escapou de tomar o gol A equipe do Fortaleza Ô Rui Rapaz Dessa vez aí O Fortaleza deu sorte O que o Pikachu perdeu Lá Esse agora O Gerson perdeu Foi complicado Mas nós vamos ligar aqui A Cátia Também Prima minha Estava ligada na gente A Cátia A Tatiana Lá de Teresina Também A Tati É o Robson Coitado Deve estar sofrendo Na hora dessa Com o Fortaleza Ele perdendo Então estamos ligados A Dilson Na Bahia A Tua Está tudo ligada Na Editora Dinâmica Na TV Dinâmica Beleza Vamos se acompanhando Hoje nós estamos aí Pegando a carona Do canal do Gleiton Freire Afinal de contas Afinal de contas A nossa TV Editora Dinâmica Está trabalhando Esse formato Para em breve Com o próprio material Evidentemente Fazermos todas as transmissões De jogos Do Ceará E também do Fortaleza E contarmos com a sua audiência Do meu Ceará Que eu sou torcedor do Ceará Eu gosto do Fortaleza Mas sou torcedor do Ceará Beleza Então nós temos aqui Rui Medeiros do meu lado Torcedor do Bozão Paulo do outro lado Torcedor do Leão E você professor Ceará ou Fortaleza? Fora do microfone Sou Ceará Agora eu sou Ferrão Ô time Para me fazer raiva Se bem que ultimamente Se bem que o Ferrão agora Se bem que o Ferrão agora Está bem Ô Ferrão Ô Ferrão Pelo amor de Deus Não vai me decepcionar Continua nessa atuada Que está bom demais 36 agora 36 minutos Passados é primeiro tempo De um para o Flamengo Gol no Gabigol Zero para a equipe do Fortaleza Levantamento no comando A bola passa lá no alto Tinga de cabeça Tira mais uma Ela sobra Rouba a bola A equipe do Flamengo Everton Ribeiro se atrapalha A bola sobra com o Rai Alexandre Boa Caio Alexandre Entregou para Galhardo A bola sobra com o Pochettino Fez a finta Adiantou Foi para o seu Falta Falta nele E olha Sei que foi mandando agora Com o Pochettino Cavou a falta Que ele adiantou demais A bola professor É realmente No que ele ia buscar a bola E viu que tocou muito forte Esperou o contato né Esperou o contato É outro contato A falta aconteceu Aconteceu O alto marcou Se é falta para a equipe do Fortaleza É de muito longe É Mas aí pode ser De repente Uma jogada ensaiada E o Fortaleza Chegar a quem sabe O gol de empate Falta de longa distância Iago O Pikachu Para cobrança O Pikachu O que é que você fez aquilo O Pikachu Torcedor estava preparado Para explodir Sabe Para Para comemorar Para extravasar Aí de repente O Pikachu Cobra um pênalti Daquela forma Displicente Levantamento A zaga Corte Ela sobra A rebote da equipe Tricolor O Wesley O Edson tentou E o Flamengo Recupera a bolsa Da bola O contra-ataque Enferra lá pela ponta Direita para Wesley Levou para cima Adiantou na velocidade Era habilidoso Não pode dar espaço Para Checo Não pode dar espaço Isso Pacheco Na boa Na boa Na bola Recupera a bolsa Da bola A bola acaba sobrando No rebote Everton Ribeiro Habilidoso demais Faz a fita com o Oliveza Entrega pela ponta Com a rascaeta Devolve outra vez Para o atleta Que é o Gabigol Autor do gol Que vai garantindo a vitória De um para a equipe No Flamengo Zero para o Fortaleza Bola pelo meio Ali com o Thiago Maia Devolve no setor defensivo Da B Luiz Já busca ali o contato Com o atleta Que é o Eric Pulgar Outra vez Fabrício Largou pelo meio E o Everton Ribeiro Fez enfiar a bola Condição legal Para Wesley Levou para ali De fundo E vai jogar na área Olha o cruzamento A bola passa Aparece o Bruno Pacheco Faz o corte Liga o contra-golpe Larga do comando Pois não Você falou A verdade O que o Bruno Pacheco Tem tomado E aperreio ali Do lado esquerdo Desse Wesley Garoto Bola Dezenove anos apenas Divisão de base Do Flamengo Esse cara é muito habilidoso Ganhou a titularidade Na base do mérito Lá pela ponta Teste Vai para o jogo A equipe do Fortaleza Olha o tricolor de aço No campo Boa tiga Cruzamento Davi Luiz de cabeça Tira mais um Ela sobra rebote Zéu Eri Sobrega Pelo rebote Ganha Mas largou mal E agora o Flamengo Vai tentar ligar o contra-ataque A bola sobra pelo meio Foi derrubar o Gabigol Segue o lance Mandou seguir o jogo Levou vantagem A equipe rubro negra Vai para o jogo Aqui pela ponta Passa Perde e recebe Arrascaeta Gabigol vai se levantando Vai se recompondo Arrascaeta prende Chegou ali o galhardo O árbitro vai lá e para Está reclamando até agora Da entrada Já vamos para 39 minutos Do primeiro tempo Leão já está com um tempinho Que não vai mais Para dar aquele sufoco Ou seja Teve dois grandes lances No jogo O pênalti E depois o cara Alexandre Caracara Chutou em cima do goleiro Não pode Não pode Não pode Não pode Não pode Dar essas coisas Não para o time grande Como o Flamengo Tem que jogar melhor O Fortaleza tem que se organizar Está meio atordoado Um pouquinho Mas eu acho que vai Se organizar aí Vai dar certo 39 agora 39 minutos passados É você ligar O goleiro de primeiro tempo Bola em feira Para aí Tom Lucas Recupera-se no lance Chega na antecipação O Iago Pikachu Larga para a Tinga Pé direito na bola Para cá Alexandre Devolve com o Pikachu O Flamengo aperta Vai ter que afastar Essa bola do jeito que dá Tirou ali o Pikachu Sobra com o Tinga Tentar o toque Chega Davi Luiz Para roubar essa bola Linha de fundo Prepara o cruzamento Largou para a Gerson Passa na frente Pé de bola Recebe de volta Linha de fundo Condição legal Olha o cruzamento Segura o pau Ela passa Sobra do outro lado Corre atrás da bola Bruno Pacheco A bola ultrapassou Toda a extensão Da grande área Bruno Pacheco Domina Chega a marcação Pega Mais uma vez com o Pacheco Todo marcado Entregou para o goleiro João Ricardo Aí está na fogueira Vai ter que afastar Manda para longe O Flamengo aperta Pressiona e recupera A posse da bola Funcionou ali A pressão do Flamengo Na série de bola Sobra com o Everton Ribeiro Boa Essa é a Edson Mandou para fora Manual para a equipe Do Flamengo Pela direita Um detalhe interessante Que esse São Paulo Ele não para É por um lado Ele é muito elétrico No jogo É nerd com o tempo todo Outra vez o Flamengo Com a posse da bola Ela sobra com o Gerson Não chega a marcação Ele protege Devolve Recomeça no setor defensivo Fabrício Bruno Dominou Escapou Adiantou Tocou a bola com o Gerson A bola acaba saindo Mas outro para O lance anterior A falta do Pochettino Marque 40 40 agora Primeiro tempo de jogo No grande placar Da TV Editora Dinâmica Um para o Flamengo Gol do Gabigol Zero para a equipe Do Fortaleza Professor É o outro jogo Com a bola rolando Lá na Arena Fontenova Bahia e Grêmio No primeiro tempo Vão empatando Um a um Outra vez Toca a bola Vai para o jogo Equipe do Flamengo Tenta o lance Ali com o atleta Que é o Arrascaeta Devolve Trabalha o lance Recupera Mais uma vez pelo meio Ali com o atleta Desse meio que Thiago Maia Buscou a tabela Com o Eric Pulgar Faz o giro Larga para Thiago Maia Enfiado no comando Para Arrascaeta Tentou Toca para Gabigol Boa Benevoluto Antecipa o seu lance Intercepta a jogada Recupera a posse da bola Toca para Caio Alexandre No meio de dois jogadores Gira para um lado Para o outro Prendeu demais Vacina Perde o lance Melhor para a equipe No Flamengo Recupera Bola para o atleta Que tentativa com o Gerson Limpou Ajeitou Abreu Jogará pela ponta Boas ao Ellison Afasta para longe Tira da zona de perigo Bola para fora Manual para a equipe Do Flamengo 41 agora Primeiro tempo de jogo Um para o Flamengo Gol de Gabigol Zero para a equipe No Fortaleza Tricolor de aço Perdeu um pênalti Com o Pikachu Perdeu um gol Cara a cara Com Caio Alexandre Não pode com a equipe De qualidade Como o Flamengo Desperdiçar chances Dessa natureza Olha o Gerson Habilidoso Ih que lance foi esse Entre as canetas Do Venebruto Recupera a posse da bola Sai para o jogo Gerson reclamando A torcida E o Leão Vai jogando E sai para o jogo O Tinga faz a inversão Da jogada Ô Tinga Capricha cara Não pode Tem que ficar focado No jogo Lembrando que o Vozão Joga amanhã Joga amanhã sim Contra o Esporte Clube Do Recife O Ceará Que no meio de semana Empatou no Castelão Com o Havaí 0x0 E com isso Resultou na demissão Do Marroca O Ceará já agiu rápido E já contratou O Guto Ferreira Que já chegou Já treinou o Ceará Pela primeira vez Leão no ataque Que morou para Pochettino Pintou o gol Do empate Agora bateu Para fora Ô Pochettino Que lance do Lucero Enfiar na cara A cara Dessa vez O goleiro não defendeu Ele tirou do goleiro Mas tirou demais A bola passou Gente atrava E foi para fora Perde o gol Trigolou de aço Agora O detalhe ruim É que ele estava pressionado Se não for Tinga lá do outro lado Boa Tinga De cabeça escora Para quem Tinga Quem está chegando Ninguém chega Afasta a defensiva Da sobra com o Gabigol De primeira toque errado Recupera a posse da bola Pega o remoto Trigolou Condição legal Bola para Tinga Vai para a linha de furo Para cruzar essa bola Dividiu o ganhou Mas bateu no zagueiro Essa bola resvalou No zagueiro É escanteio É escanteio E que lance O Tinga pega essa bola Já era Olha lá É na disputa de bola Eu acho interessante ali Com o Bandeira Está bem próximo dele ali Ele demorou Meu amigo Quase meio século Para definir Eu vi daqui Eu vi daqui Eu vi daqui 47 Vamos para 48 Esse escanteio Pochettino para a cobrança Oh Pochettino Capricha cara Procura alguém de branco Para meter a cabeça Nessa bola Está na hora do gol Do empate Está merecendo O Leão é melhor no jogo Cresceu no jogo Vamos lá Pochettino 48 agora Vamos até 50 Dois minutos para o final Do primeiro tempo Autorizado para a cobrança Pochettino Para fazer o levantamento Na grande área Partiu para a bola Cruzou mal No primeiro pau Quase rasteiro Nem foi a meia altura Aí ficou fácil Para a rascaeta pastar E olha nesse momento O Leão amassa o Flamengo Nesse momento O Leão pressiona Torcedor está em silêncio O Maracanã Nesse momento em silêncio Só dá Fortaleza Mais posse de bola Está chegando com perigo Calando o Maracanã Nesse momento Está faltando só o gol Do empate É o que eu falei Do pulmão do Fortaleza Quem sabe agora Cruzamos a bola Passou para a Lucero Dominou Quem sabe agora o gol Ficou sem ângulo Ajeitou para a Tinga Cruzou no segundo pau A bola passa Sobra com o Bruno Pacheco Domina ajeita Olha a passagem Pela ponta do Pikachu Cruzou Fez uma tira no complemento A Ayrton Lucas Olha a sobra Rebote no Fortaleza Só dá a Tricolor Tinga pega o rebote Vira o jogo na pela ponta Aconteceu legal Boa bola para Pochettino Pé direito na bola Cruzou Levantou para a Lucero De cabeça Fez o corte A zaga na sobra Ali com o Tinga Escola de cabeça Para Caio Alexandre da Grandiária Chuta bate na zaga Rebote no Tricolor Olha a pressão Olha o cruzamento No segundo pau A bola passa Outra passa A extensão da Grandiária Sobra do outro lado Tem Zé o Welleson Para evitar a saída Está chegando Está chegando Fortaleza está chegando Está chegando Fortaleza está chegando O Flamengo está meio cansado Já 50 minutos Olha aí O Gabriel já está Já pedindo substituição Já Exatamente É resistência Ele sentiu o tornozelo De um lance ainda no primeiro tempo Agora Paulo Estou gostando de ver O final do jogo No primeiro tempo Só Fortaleza Amassou o Flamengo Faltou só gol Exatamente Aliás o Fortaleza Vem desde o início do jogo Se Bem posicionado Em campo Infelizmente Tomamos aquele gol Perdemos aquele pênalti Mas o time está na luta Ele aval o Fortaleza Olha o Tricolor chegando ali Com o Bruno Pacheco Tentava jogar A bola sai para a linha de lado Manual para o Tricolor de aço Ele mesmo Para a cobrança Tem imprensa Entregar para o Zé o Welleson Ultimo lance do primeiro tempo Bola pelo meio Trabalha jogada ali Com o atleta Que é o Caio Alexandre Protege e devolve para o Zé o Welleson Olhou Enfiada para o Bruno Pacheco Pode fazer a devolução Todo mundo marcado no comando Ele ajeita para o Zé o Welleson Busca espaço Trabalha a jogada com o Caio Alexandre Entregou para o Caio Alexandre Devolve para o Zé o Welleson Tem Bruno Pacheco Passando livre pela ponta Boa bola Condição legal É agora para cruzar Cruzou Levantou Marca no pênalti De cabeça Gerson Tira na sobra Dominou Ajeitou Poquetino Abre jogada para a Tricolor Pela ponta Condição legal Corre atrás da bola Tenta evitar a saída Chegou aí Tom Lucas Tinga Ganha o lateral E acabou Final de primeiro tempo Um para o Flamengo Zero para a equipe Do Fortaleza Nós vamos agora dar uma passada Nos resultados Como é que está ficando a classificação Teremos um rápido intervalo comercial No intervalo vamos falar sobre A apresentação do Guto Ferreira E bater um papo sobre esse primeiro tempo Porque ele teve seus momentos O Flamengo teve no início Até a metade do primeiro tempo Mais posse de bola Chegou mais Enfim Fez o gol Mas o Leão Teve mais finalizações Mais chances de gol Teve pênalti Teve aquele lance do Caio Alexandre Teve aquele lance do Pochettino Três lances claríssimos Para fazer gol E no final do primeiro tempo Nos últimos dez minutos Foi só Fortaleza Amassou o Flamengo Pegou todos os rebotes É assunto para a gente Bater um papo já já Professor É só dar um pouquinho Importante Porque tem uma galera Também com a gente O Paulo André Está lá em Portugal Está acompanhando a gente Jacó e Emílio Também moram fora Mas estão acompanhando Ao lado do Alexandre Toda essa turma boa Acompanhando o futebol Aqui na nossa TV Editora Dinâmica Final de primeiro tempo Flamengo Um gol do Gabigol Já tirou até a chuteira Já não vai mais Para o segundo tempo Zero para a equipe Do Fortaleza O Gabigol Marcou um gol Importante Que pode dar Ao time do Flamengo Pode Pode Quer dizer que deu não Pode dar A equipe do Flamengo A vitória Mas com relação A equipe do Flamengo Flamengo que Nesse momento Ocupa a segunda colocação No Campeonato Brasileiro Ainda 25 pontos Para o segundo tempo As opções Do Jorge Sampaoli Santos Varela Rodrigo Caio Davi Luiz Pablo Felipe Luiz Davi Luiz Já entrou inclusive Vitor Hugo Matheus Bruno Henrique Cebolinha Rapaz você viu Banco de reservas Do Flamengo Bruno Henrique Cebolinha Pedro É titular em qualquer equipe Rapaz Pedro e o André É a equipe Banco de reservas Do Flamengo Para o segundo tempo Caso o Jorge Sampaoli Queira modificar A equipe Do Flamengo Já o Fortaleza Do Voivoda Vai ter que Também buscar novamente O que ele tentou No primeiro tempo Que foi O gol de empate O time do Fortaleza Que tem como opções No banco de reservas Do goleiro Koslinski O Sebadius O Lucas Crespim Romarinho Tchapo Silvio Romero Dudu Caleb Guilherme Amorim Hércules E Lucas Sacha O banco Do Fortaleza A disposição Do Voivoda Para o segundo tempo Beleza Vamos a um rápido Bloco comercial No intervalo Voltamos já já Falando sobre a apresentação Do Guto Ferreira Batendo um papo Sobre esse primeiro tempo De um para o Flamengo Zero para a equipe Do Fortaleza Na minha opinião Um resultado injusto Mas já já Nossa mesa Vai debater Sobre esse primeiro tempo O rápido bloco comercial Volta já já Oferecimento da editora dinâmica Nosso combustível É a educação Mariágua Viva com mais saúde Tome a melhor água Tome Mariágua Oferecimento Onde mais supermercados Ousada cenário ideal Instituto PH Potencializando e humanizando Com muito amor Joaquim Esportes Faça seu pedido Do nosso zap 986467080 Oferecimento da editora dinâmica Nosso combustível É a educação Mariágua Viva com mais saúde Tome a melhor água Tome Mariágua Oferecimento Demais supermercados Ousada cenário ideal Instituto PH Potencializando e humanizando Com muito amor Joaquim Esportes Faça seu pedido Do nosso zap 986467080 Oferecimento da editora dinâmica Nosso combustível É a educação Mariágua Viva com mais saúde Tome a melhor água Tome Mariágua Oferecimento Demais supermercados Realização TV Editora dinâmica A mais nova TV online Do Ceará Realização TV Editora dinâmica A mais nova TV online Do Ceará Ousada cenário ideal Instituto PH Potencializando e humanizando Com muito amor Joaquim Esportes Faça seu pedido Do nosso zap 986467080 Oferecimento da editora dinâmica Nosso combustível É a educação Mariágua Viva com mais saúde Tome a melhor água Tome Mariágua Oferecimento Demais supermercados Ousada cenário ideal Instituto PH Potencializando e humanizando Com muito amor Joaquim Esportes Faça seu pedido Do nosso zap 986467080 Oferecimento da editora dinâmica Nosso combustível É a educação Mariágua Mariágua Viva com mais saúde Tome melhor água Tome Mariágua Oferecimento Oferecimento Demais supermercados Ousada cenário ideal Instituto PH Potencializando e humanizando Com muito amor Joaquim Esportes Faça seu pedido Do nosso zap 986467080 Oferecimento da editora dinâmica Nosso combustível É a educação Mariágua Mariágua Viva com mais saúde Viva com mais saúde Tome melhor água Tome Mariágua Ousada cenário ideal Ousada cenário ideal Instituto PH Potencializando e humanizando Com muito amor Joaquim Esportes Faça seu pedido Do nosso zap 986467080 Oferecimento da editora dinâmica Nosso combustível É a educação Mariágua Viva com mais saúde Tome melhor água Tome Mariágua Oferecimento da editora dinâmica Nosso combustível É a educação Mariágua Viva com mais saúde Tome melhor água Tome Mariágua É o intervalo de jogo Um para o Flamengo Gol do Gabigol Zero para a equipe do Fortaleza As equipes voltando Dá tempo de a gente bater Um rápido papo Ou ruim? Olha, se a gente analisar O perfil geral do jogo O Fortaleza teve mais chances Claras de gols Do que a equipe do Flamengo Com certeza Eu falei que o Fortaleza Tem muito pulmão Ele é muito forte Tem muita velocidade Então ele está bem O Fortaleza está bem Apertou o Flamengo Eu acho que o segundo tempo Lá para os 20 minutos Do segundo tempo O Fortaleza vai crescer no futebol E vai emplacar aí Um a zero Dois a um Mais ou menos Em cima do Flamengo Olha, vem aí Bruno Henrique Everton Ribeiro Já está aí com Proteção no joelho Vem aí Bruno Henrique Professor Não deu para o Everton Ribeiro Camisa número 7 Vai entrando Bruno Henrique Com a 27 A outra mudança Aquela que ele tinha sabido É o Pedro, né? O Gabigol está fora do jogo Entra Pedro Com a 9 Terceira mudança Enquanto que no Fortaleza O Hércules Acho que deve ser o Zé Oélisson Deve ter saído ali 35 O Hércules Garoto muito bom de bola Também Já já o tipo Quem saiu para entrar O Zé Oélisson O carequinha já sumiu ali Não vê o Zé Oélisson Mas já já o tipo É o Zé Oélisson Certeza Beleza Vai começar o segundo tempo Deixa eu ver também o Paulo Rapidinho Grande Paulo Quem autoriza o árbitro O bola rolando Começa o segundo tempo Série de bola para a equipe do Flamengo O Paulo Esperamos que o Fortaleza Acertando a finalização Eu não vou dizer diferente Saiu o Zé Oélisson com a 17 E entrou o Hércules Com a 35 A primeira mudança do Rui Buda Na partida Ô Rui Tem a galera participando aí Olha só Aqui tem o É o Fagner O Robert Um amigo da gente aí Lá na Calcária Nome de ator É Robert E também o Fagner O Fagner também O Júnior Montenegro Fagner É o Quem deram O Júnior Montenegro É Exatamente Sim Borbúdes e amor E também o Davidson Meu filho também está ligado na gente aí Graças a Deus E o P.H. O Mengão dele está ganhando O Flamengo está ganhando Aí o P.H. Aí o Pedrão É o Pedro Não, e o outro É o Davidson Olha aí A coincidência no vídeo Presta atenção O que está atrás dele aqui A bandeira do Flamengo Ele é torcedor do Ceará e do Flamengo Mas hoje está torcedor do futebol cearense E aqui o Tricolor Vai para o jogo O Mengão Lá pela ponta com o Pedro Henrique Se aparecer no jogo Agora Eu acho que já está na hora de mudar Sim, sim Já 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 tem que mudar aí Tem que mudar Mas o time está melhorando Está melhorando Ficando mais consistente Oi, Desmar Oi Ele reclamou bastante O Galhardo, né Da finalização Que foi a primeira dele A nona do Fortaleza Gol Mas a primeira do Galhardo Finalizou alto Ficou reclamando Que está com a gente Você falou agora Com as centas meias O nosso amigo Cláudio Rapaz Está sempre com a gente Um abraço Guilherme Rocha Valeu Cláudio Obrigado aí pela força Galera das centas meias Bem, nessa nessa O Flamengo vai para o jogo Lá pela ponta Quem passa é o Bruno Henrique Domina, recebe Chega a marcação Toca para a Rascaeta Devolve Começa com a Hilton Lucas Deixa de lado para Tiago Outra vez a Rascaeta Domina pela equipe O Flamengo gira Faz o giro e toca Para Tiago De lado Pertinho, curtinho Com o Pulgar Eric Pulgar Vira o jogo Gola pela ponta Passa o Wesley Recebe Chega a marcação Televão para cima Balança para um lado Para o outro Esse cara é muito habilidoso Prende, protege Devolve Outra vez com o Eric Pulgar Recomeça o jogo Com o Fabrício Bruno De lado para o Davi Luiz Dezoito Agora dezoito Minutos passados É segundo tempo De um para o Flamengo Zero para a equipe No Fortaleza Bola pelo meio Passou Vai para o jogo O Flamengo com o Pedro Calcair na bola Largou Bola passou Pintou o gol É tentativa Caiu Dobra o joelho Caiu Pediu o pênalti Mas o árbitro estava Tão em cima do lance Que entendeu Que o atleta se jogou Se ele tentou simular O pênalti Tem que ter amarelo Olha a regra do jogo A bola sobra Vai para o jogo O Flamengo de novo Com a posse da bola Com o Ayrton Lucas Lê de fundo Levou para cima Fez a finta Vai cruzar Não cruzou Prendeu Agora cruzou A bola passou Sobrou Afastou as águas Sobrou com a rascaeta Pintou o gol Olha a batida Golaço do Flamengo Golaço do Flamengo Arrascaeta Teve espaço Pegou o rebote Dominou e soltou A bomba Indefensável Não dava para o goleiro Mandou lá dentro O rede balançando O placar mudando O Flamengo ampliando E olha Quando o cara está reagindo Com a luta de boxe Pá Naquela trocação Aí foi um soco no queixo Dois para o Flamengo Vai sentir essa pancada A equipe do Fortaleza Zero para a equipe Do Fortaleza E olha Indefensável Paulo Falha da zaga Falha da zaga Totalmente Não é a primeira vez Tem que ter um posicionamento melhor E aí não tinha condição indefensável Professor Vai entrando no jogo Vai saindo Pikachu com a 22 Agora o Rui É o seguinte Nós que temos uma experiência No futebol Contra times como Flamengo Palmeiras Você não pode errar Nem no ataque Como perdeu o pênalti E dois gols Claríssimos E muito menos na defesa Errou Aí se arrebenta E foi isso que aconteceu Com o Fortaleza até agora Perdeu o pênalti Perdeu o gols E na defesa falhou Falhou na marcação Do Gabigol O zagueiro não marcou O Tinga Tentou resolver a parada Não conseguiu E falhou agora Dá pra deixar o Rascaeta sozinho amigo Não tinha Não tinha O Rascaeta é perigoso É um jogador de seleção Então Deixar ele na pequena área É fatal A bomba que ele deu pra ele Do gol aí Indefensável Não tinha como E olha a torcida do Flamengo Depois da do Fortaleza Que já ganhou o prêmio De melhor torcida do Brasil A do Flamengo Tá mais ou menos nesse nível Só que Não é tão criativa Quanto a do Fortaleza A do Fortaleza A torcida é mais Vibrante Mais criativa do Brasil Isso já foi escolhido E ganhou até prêmio E a melhor administrador O Marcelo Paes A do Flamengo Ela lota Ela vibra Ela é vibrante A do Corinthians também Mas não tem criatividade As duas não tem essa criatividade E agora hein Falta pra cima do Caleb E é falta Para o Tricolor Tira só professor Falta dura Chegou fazendo falta Leão Ayrton Lucas O árbitro marcou Falta para o Leão Caleb Sofreu a falta E vai pra cobrança E agora preparado Para a cobrança Próximo da bola O próprio Caleb pela equipe do Fortaleza 21 minutos agora Segura o tempo de jogo 2 a 0 Para a equipe do Flamengo Gols de Gabigol E Arrascaeta Já cobrou Caleb passa Péreo recebe Domina Levou pra cima Limpa o lance Colocou pra dentro Para a equipe do Flamengo Bate na zaga Sobrou o rebote Caio Alessandro Tentou Trava Bruno Henrique Manda pra fora Mas como Caio Alessandro Chegou atrasado Atingiu o adversário Falta pra equipe Do Flamengo No setor defensivo Professor O Fortaleza chegou Bem ao ataque Na disputa de bola Primeiramente O Caio Alessandro Finalizou A defesa Atirou na volta O Lúcio Chegou fazendo falta No jogador Do Flamengo Marcado pela arbitragem No segundo gol Do Flamengo Que esbravejou Reclamou Foi voda Porque olha Haviam dois jogadores Na marcação Do Ayrton Lucas O cara conseguiu Levar pra linha de fundo Não houve o combate Mais próximo do Pikachu Cruzou Pra completar O Benevoluto falhou O Brits não A bola já bateu nele Do susto E aí na sombra já era Agora a Tinga Tá de saindo Depois não Vamos lá Rui O Robles De novo O Robles ligar de novo O Robles Tá chamando todo mundo Pra assistir lá O Robles Tá ligando direto aí O Robles e o Fagner Que tá batendo a galera Lá na casa dele Pra assistir com a gente Muito bom O Davi também Tá assistindo aí Com a gente direto Ligar direto A Cátia Minha prima também Gostei Tô gostando do pessoal aí O Eric lá O Eric e a E a professora Iva Lá em Porto Grande Também com a gente Aqui direto Porto Grande É exatamente Ficando no Amabá Lá perto da Amazônia Eita Tá longe Grande abraço Mais uma vez Eu lembro pra vocês Que hoje Foi uma Está sendo na verdade Uma transmissão Teste Estamos fazendo a transmissão Teste Inclusive com a ajuda Do Gleiton Freire Mas em breve O nosso canal TV Editora Dinâmica Estará funcionando Perfeitamente Não só com matérias Mas principalmente Com jogos ao vivo No Ceará e do Fortaleza Pois não É mudança no Fortaleza O Tinga capitão Saiu do jogo Com a camisa 2 Quem entrou Foi o 20 Dudu Ex-Atleta Recupera a força Da bola Sai pro jogo O Tricolo de Aço Bola lá pela ponta Quem passa Pera e recebe Já domina Parte pro jogo O cara Ele prendeu Proteseu É o Lucero Largou no meio Boa bola Quem sabe Agora pintou Gol Batida Pra fora Que chegada Do Tricolo de Aço O Hércules Mandou pra fora Tem que ser assim Tem que acreditar Rui Medeiros Foi uma pancada Bonita bola aí Faltou Um pouco mais de cuidado O Bruno Henrique É gaiato Joga muito Joga muito É você que tá aí Em São Paulo Ela tá onde? Tá no Amapá? Tá no Amapá Mas é cearense É Então ela tem o nosso linguajar de gaiato Ela sabe Ela sabe É uma pessoa muito boa Uma secretária de educação Lá de Porto Grande Minha amiga E o esposo dela O Eric Sempre, sempre com a gente Beleza recupera a força Do balotricolor Levantamento no segundo pau A bola passa E vai pra fora O Paulo Leão tá chegando Com mais confiança Se fizer um golzinho E incender esse jogo Muda a história, né? Com certeza Muda a história Ô professor Como é que tá ficando A classificação Nesse momento? Botafogo líder Trinta pontos O segundo colocado Flamengo Vinte e cinco Terceiro colocado Grêmio Com vinte e quatro Quarto Palmeiras Vinte e dois Flamenense Que perdeu para o São Paulo Mais cedo aqui Com vinte e um E o São Paulo Que venceu o Flamenense Com vinte e um Fortaleza nono Com vinte pontos Toca a bola Vai pra jogo O tricolo de aço Galhardo domina Chega a marcação Enfiada lá pela ponta Já dominou o Caleb Protegiu Derrubar falta Ayrton Lucas Deixou o braço Marcou a falta Professor Marcou sim Jogada do Caleb No que tentou Passar pelo Ayrton Lucas Sofreu a falta É lá do direito De ataque De ataque da equipe Do Fortaleza O Atos já marcou Ali a posição Onde a bola Deverá ficar Para a cobrança Caleb Vai bater de esquerda Vai lançar Lá na área Bora fazer o teu Lucero Tá faltando O gol do Lucero Tá faltando Apareceu o Thiago Galhato Quem sabe Nessa jogada Pinta o gol do Fortaleza Vinte e cinco Agora Vinte e cinco minutos Passados Vinte por jogar Segura o tempo Autorizado Para a cobrança Partiu para a bola Caleb Levantamento Muito forte Vai para fora Tiro de meta Para a equipe Do Flamengo Vinte e cinco Agora No grande placar Da TV Editora Dinâmica Tá lá Dois para o Flamengo Zero Fortaleza Professor Série A em andamento Vinte e cinco minutos Segura o tempo Bahia um Grêmio um Mais cedo Lá no Burubi São Paulo um Gol do Luciano Fluminense zero Outra vez Sai para o jogo No setor defensivo Equipe do Flamengo Ali com o atleta Que é exatamente Davi Luiz Toca a bola Para a Rascaeta Mais atrás O Ayrton Lucas Corta para dentro Faz a finta Marcado Pressionado Recua para o goleiro Goleiro Tá na fogueira Lucero já chega junto Para tentar roubar Essa bola Pé direito Na bola Faz o levantamento Lá no alto Ela sobe de cabeça Parece o Britas Na antecipação Escora Entrega para Bruno Pacheco Põe no terreno Chega a marcação Faz a finta Ultrapassa a divisória Deixa de lado Busca contato Lá pela ponta Canhota Ali com o atleta Que não caiu Alexandre Já faz a enfiada No comando Para a Galhardo Ajeitou Protegeu Lá do outro lado Vai passando o Tinga Por baixo na bola Chega para roubar O Thiago Maia Entrega para o Davi Luiz Faz a triangulação Brincou pela passada Bola recupera O tricolor Fica ali um perde Ganha danado No bate e rebate Hércules tenta roubar Essa bola Tira mais um O Thiago Maia Pois não Só lembrando Você observou bem O Tinga ia passando Mas para sair Porque ele já substituiu É verdade É verdade E ali realmente Era o Hércules Era o Hércules Lá pela ponta Sai jogando No setor da defesa Uma equipe do Flamengo Outra vez a bola Com o Davi Luiz Ultrapassa a divisória Faz o toque lá pela ponta Com o Bruno Henrique Encarou a marcação Fez a finta Ele disparou Avançou Evitou a saída Tem dois na marcação Largou pelo meio Entregou para a Rascaeta Se posiciona Pera de volta Ele faz o toque No comando para Pedro Para o Bruno Henrique Tentou a jogada Sai do gol João Ricardo Pratica a defesa Aos 27 do segundo tempo Chegava com perigo A equipe do Flamengo Bom professor E mais um ataque Pelo lado esquerdo A bola foi lançada Para o Bruno Henrique Mas a zaga da Fortaleza Chegou a primeira Evitando o que seria o terceiro gol Que bola do Luceno Aqui pela ponta Bom lance Tricolo De ação no ataque Quem sabe agora O primeiro gol do Leão Balançou Fintou Driblou Cruzou Bola passou Davi Luiz Tirou mais uma Aí o Caleb chega junto Davi Luiz Dá pico na bola Jogou Sabe aquela história Do zagueiro Para onde o nariz Apontou Mandou para fora Lateral para a equipe Do Fortaleza Que está pressionando Está tentando Está buscando Está querendo o gol Na reação 27 agora Segura o tempo de jogo Manual já cobrado A bola mata atrás Com o Benevonuto Larga para a Caleb Protege Buscou contato com o Luceno Recebe de volta Boa triangulação Líder e fundo Fez a fita Falta Para o amarelo Thiago Maia Esse aí já tem amarelo Não não professor Não não Esse não tem amarelo Mas chegou fazendo falta dura Em cima do Caleb Que já ia passando Para chegar dentro da área Mas o Thiago Maia Fez a falta Ele não deu amarelo Foi uma loucura Com razão Falta para o amarelo Ô Rui Com certeza Ele foi muito pesado Foi muito bruto Nessa jogada aí Chegou atrasado E fez uma grande falta 28 agora 28 minutos Do segundo tempo 2 para o Flamengo 0 para a equipe do Fortaleza Autorizado para a cobrança Ali o Atlético Exatamente nesse nível Que é o Caleb Posicionado para a cobrança Partiu para a bola Peca em outro levantamento A zaga falhou Sobrou Tira a faça da defensiva O Bruno Henrique ajudando Ela sobra com um pouquinho Escola de cabeça Para Dudu Pé direito na bola Faz o levantamento Nos braços do goleiro Aos 28 Rui É exatamente Aqui a Marta Minha amiga de colégio Que é torcedora do Ceará Está assistindo o Fortaleza Hoje Só porque É porque Daí trans não Ganha Marta Obrigado Obrigado Valeu pela força Passamos A bola para Tiago Maia Pelo meio Devolve Outra vez Rodavino E espete direito na bola Faz a inversão do jogo O Flamengo Com dificuldade para sair jogando Porque o Fortaleza Agora tenta roubar essa bola Imprensando o Flamengo ali A bola tocada pelo meio Olha o domínio do Gerson Enfiará para Wesley Na velocidade Partiu Chega com perigo Adiantou Evitou a saída Encara a marcação Prende e protege Pede direito na bola Prende e protege Toca para Gerson Que aparece no apoio Der espaço Olhou Raciocinou Tocou Bom Se antecipa Tira essa bola O Flamengo aperta Tira mais uma Fica ali um perde Ganha danado Sombra com o Caleb Domina faz o giro Grande finta É bom lance do Caleb Enfiado no comando Que bola para Lucero E agora Vira, vira do outro lado Que é gol Vira do outro lado Que é gol Demorou Fintou Driblou Olha batido E desviu para fora O Galhardo passava livre Lá pela ponta canhota Vira que é gol Vira que é gol Lucero demorou demais Professor Na jogada individual Que bola Que jogada individual Do Caleb Pegou a defesa Do Flamengo Toda aberta Tocou para o Lucero O Lucero Tentou resolver De forma individual Mas na finalização Bateu na defesa Foi para escanteio Ali no escanteio Rapaz Que da bola é esse Aí ele foi fominha Foi fominha Foi fominha Autorizado o Pochettino Levantamento Corta a zaga Tira mais um O Flamengo Sofre pressão agora O Paulo O Flamengo Sofre pressão Do Fortaleza Com certeza O Flamengo cansou Se você observar aí O Flamengo Está mais recuado Fortaleza Está pressionando A gente vai conseguir Um bom resultado ainda Beleza Toca a bola Vai para o jogo Desce para a meta ofensiva Outra vez Mais uma vez Para a meta ofensiva A equipe do Fortaleza Bola recuada João Ricardo Pé direito na bola Faz o levantamento Lá no comando de cabeça Davi Luiz Tira mais uma Sobra de bola Com o Bruno Henrique Dominou Fez a enfiada Boa bola Rasqueta tentava Tira mais uma A zaga Hércules Chega para ajudar A defensiva Manda para fora Manual pela canhota É para a equipe Também não chegou muito 31 agora 31 minutos passados Esse segundo tempo Toca a bola aqui No Flamengo Vai para o jogo Ali com o Fabrício Bruno Ultrapassa Demarcatora do campo Larga pelo meio Trabalha a jogada Vem buscar o jogo Olha o pulgar Boa bola para Pedro Tem espaço Pé direito na bola Virou o jogo Do outro lado Com o Bruno Henrique Dominou Buscou espaço Para a chuta Enfiou para a Rascaeta Na grande era Devolveu Bruno Henrique A bola desviada Sobrou Pedro Tentou Em cabeça Bruno Pacheco Com a bola para fora E chegada foi essa Do Flamengo Os caras tocam a bola Muito rápido Ô Luiz Eduardo Chegada fácil Ligeira Os caras já sabem Onde encontrar O outro companheiro Mais livre Foi o que aconteceu O Bruno Henrique Tocou Para a Rascaeta Que cruzou Buscando O 43 Wesley Chegou lá Com um atacante Surpresa Mas o Bruno Pacheco Chegou primeiro Tocou para a escanteio Onde a Rascaeta É cedo para dizer Que o Flamengo É favorito ao título Do brasileiro? Não, não O Flamengo Sempre será Favorito Qualquer competição Que ele entre É favorito Mas o Flamengo Está bem cansadinho Já O Jair está Meio aberto A Rascaeta Você está me surpreendendo Como comentarista Estava escondendo o jogo Estava escondendo o jogo O cidadão brasileiro Estava escondendo o jogo Está querendo me dar caladinho Mas ele chegou aqui O Rui Eu conheço o Rui Há pouco tempo Como empresário O Luiz Eduardo Já me passou Todas as referências Agora Eu não sabia Que ele era tão bom Com comentarista E com a linguagem Nossa Cearense Viu Paulo Aí ele fica caladinho Meu amigo Quando o homem pegou o microfone Ele chamou a atenção E segurou a onda Com o pai Ele não é só um visionário Ele é só um grande empresário O homem também Se garante nos comentários E com a nossa linguagem Olha pessoal Presta atenção É essa a nossa linguagem É esse o canal Que a gente pretende implantar Na TV Editora Dinâmica Presta atenção O equipamento Está chegando de São Paulo De primeiríssima qualidade Vai ser montado Pelo Zé Luiz Você garante Com apoio do nosso Gleiton Freire também Luiz Eduardo Que teve a ideia Idealizou o canal Eu cheguei Para fazer parte Dessa família E pode ter certeza Nós temos muitas ideias A serem implantadas Em especial As transmissões ao vivo Diga lá professor Com a gente A minha digníssima esposa A Neide Vamos se garante aqui Viu Neide Vamos se garante aqui Estamos juntos Ao vivo Valeu O bom da transmissão Tudo ao vivo aqui Tudo ao vivo Fala indigníssima Registrar aqui É a Kézia A Kézia Que é o braço direito Aqui do Zé Luiz É a transmissão É É rapaz O time está completo aqui Viu É Tem mudança Os homens todos policiados Monitorados Monitorados E ao vivo Chamado ao vivo O pai de um bicho pega É para saber Manda O Deia Rascaeta Ainda está fora do jogo Entrou Ele que infernizou A defesa do Do time do Do Fortaleza Saiu de campo Rapaz Só confirmar aqui Foi quem entrou Olha a saída Do Oda Rascaeta E foi craque Recupera a passada O balutra E colou de ação Vai para o contra-ataque Poquettino Largou lá pela ponta Boa bola Luciano partiu Na velocidade Chegou ali Ele foi para fazer O cruzamento Prendeu Protegeu E vai de agredeira Adiantou demais Vacilou Fabrício Bruno Na cobertura Chegou para roubar Essa bola Pela equipe do Flamengo E agora tem dificuldade Para sair jogando A bola acaba sobrando Saiu lateral Bruno Pacheco Para a cobrança Modificação Na equipe do Flamengo Já já em formação Com o professor Luiz Eduardo Briga pela aposta da bola Recupera Tricolo de ação Vai para o jogo Ali com o Hércules Domina Enfiada pelo meio Trabalha com o Caleb Levou para cima Fez a fita Foi tocar O juizão Ele não deu a falta Melhor para a equipe do Flamengo Recupera a aposta da bola Sai para o jogo Ali me parece que é o Vitor Hugo Vitor Hugo Camisa 29 Já em campo No campo de jogo Bruno Henrique é veloz E a Bini 12 Levou para cima Boa Dudu Na boa Na bola Recupera E sai jogando Pela equipe Dom Fortaleza Detalhe Próximo jogo do Flamengo No Brasileirão Será quarta-feira Contra o Atlético Paranaense O Flamengo sabe aí Que a jornada é grande É pedreira É pedreira Não tem adversário fácil No Brasileirão Olha só a sequência Que o Fortaleza pegou E eu vi alguns comentários De torcedores Vai perder os três jogos Para Cruzeiro Atlético Mineiro E Flamengo Ganhou do Cruzeiro Ganhou do Atlético Mineiro Está perdendo para o Flamengo Porque é um resultado natural Normal Com certeza Agora se tivesse Tendo os gols Que perdeu no primeiro tempo Esse jogo estava A pau a pau Estava empate Tanto é que teve Mais finalizações Que o Flamengo Enfim Mas é futebol Ganha quem faz Que aproveita e manda a bola Lá dentro da rede Que esse 16 aí do Flamengo Já no aquecimento Já você repassa né Vamos lá 35 agora Marquidem Foi pela cara No jogo 35 35 minutos passados A segundo tempo Dois para a equipe No Flamengo Zero para o Fortaleza Professor Segue bola rolando Arena Fonte Nova Bahia 1 Grêmio 1 E o Felipe Luiz O experiente Felipe Luiz Com o Z16 Já já no jogo Jefferson John Te mando um grande abraço Valeu Valeu Flamengo 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 Está dentro daquela planilha Planilha Que se empatar ou vencer Está ótimo Se perder está dentro Do planejado também Elisma Aquilo que você falou Agora há pouco Nós vemos De uma sequência De três jogos Três grandes times Campeões brasileiros Então nós vencemos Cruzeiro No Mineirão Vencemos Atlético Mineiro Castelão Eu acho Que o resultado Normal Resultado normal Mas aquilo Que você Falou também Poderia estar Diferente Tivesse feito O gol do pênalti Não tivesse perdido Algumas oportunidades A gente estaria Estaria bem melhor É, futebol Pois não, mudou Mudou Saiu o Thiago Maia A lista número oito Entrou o experiente Felipe Luiz Com a Z16 Beleza Futebol são tomadas De atitudes Por exemplo O Pikachu Poderia ter escolhido O canto correto O canto contrário Ou bateu um pouco mais Enfim Só sabe quem está lá dentro Quem está lá dentro Mas que ele bateu mal O pênalti bateu E fez toda a diferença Até agora no jogo Vai para o jogo O Flamengo Ayrton Lucas Como joga esse garoto Cortou para dentro Fez a fita Nipolância E valeu a grande área Olha a batida Bola para fora Bateu com o pé direito Que não é o bom Mas o cara vai O vigor físico desse garoto Não é brincadeira Titulado a seleção brasileira Titulado a seleção brasileira 37 agora Olha eu falava do pênalti A gente vendo agora Pelo replay o pênalti De novo Um pênalti dessa forma Pois não Tem detalhe O detalhe é que O lateral O Ayrton Lucas Ele chegou ali Com o Felipe Luiz E o Felipe Luiz Parabenizando ele Pela jogada individual Pela coragem Pela insistência No lance Ele que bateu O narrador Disse assim Rapaz ele bateu Com a perna direita Que não é a dele É a dele amigo Que não é a boa Que não é a boa E vai para a perna de quem A perna de quem Mas agora Vi agora o gol do replay Do gol do Gabigol Foi de Trivela Que cruzou E sabe quem foi? O Rasgarreta Ele cruzou Ele deu assistência Depois fez o segundo gol Ou seja O principal jogador do Flamengo No jogo até agora 38 agora E atenção pessoal Já já hein Logo após o jogo Para os inscritos No canal Dá para deixar uma camisa Oficial do Flamengo Uma camisa oficial Do Fortaleza E também O final de semana Na pousada Cenário Ideal Cenário Ideal Agora vamos deixar As agendas E uma camisa Do Vozão A próxima transmissão Ao vivo Vai ser o jogo Do Vozão Aqui Na TV Editora Dinâmica Hoje vamos sortear Três prêmios Para você As duas camisas Oficiais Flamengo e Fortaleza E ainda O final de semana Na pousada Cenário Ideal Tá certo? Vai ser entre os inscritos Da TV Editora Dinâmica Beleza? E a gente vai comunicar Via zap Para todas as pessoas Que entraram em contato Tá certo? A premiação Olha o Tricolor Cheguei Do levantamento A bola passou Sobrou condição legal Ah Lucero O que é isso Lucero? Bola para fora Hoje não era noite Na Itália do Tricolor Hoje realmente Fortaleza Não está bem Não está acertando Uma bola dessa aí O cara Tranquilamente Ele caçapava Tranquilo Era lona Como diz É verdade Trinta e nove Agora Trinta e nove minutos passados Esse segundo tempo De dois Para o Flamengo Gols de Gabigol E também a Rascaeta Zero para a equipe Do Fortaleza Trinta e nove Agora vamos para Quarenta Primeiro tempo de jogo Fabrício Bruno Sai para o jogo Pela equipe do Flamengo Toca a bola pela direita Entrega para o Wesley Tentou a finta Chegou dividindo Ganhando Hércules já domina a bola Sai para o jogo Pelo Tricolor Vira o jogo ali Com o Caio Alexandre Dominou Chegou a marcação Vira esse jogo E isso lá pela ponta Boa bola Desce o tricolor de aço Bruno Pacheco Devolve Tem pouco É tiro pela ponta Ele prende o jogo Vira o jogo Inversão com o Dudu Domina apoio do terreno Chega o Bruno Henrique Na marcação Ele prende e protege Todo mundo marcado na frente Abre o jogo aqui Conseguiu evitar o que seria Um bom ataque da equipe Do Fortaleza E ele avançou Foi para o ataque Lá e vai o Flamengo Vale a Pedro Lavilhos no ataque Ele empolou Se chamou para a direita Trava Hércules na hora Gara sobra Rebatido o Flamengo Com o Pedro Ajeitou Boa bola Toca com o Vitor Hugo Do outro lado Entregou para o Felipe Luiz Margaro Pressionado Devolve outra vez Pelo meio Trabalha a jogada Com o Eric Pulgar Recebe de volta Faz o toque de três dedos Enfia para o Vitor Hugo Flamengo no ataque Segura essa tricolor Já foi enfiado Lá pela ponta Passa o Wesley Perde e recebe Devolveu outra vez Para o Vitor Hugo Buscou espaço Buscou a tabela Com o Felipe Luiz O Flamengo toca a bola No setor ofensivo Ele prende Faz o giro Girou na zona do pensamento Ali pela ponta direita Devolve Começa o jogo lá atrás E sai jogando a equipe Do Flamengo Ali do setor direito Ainda no setor de ataque Enfiado Eric Pulgar Para o Wesley Cortou para dentro Buscou a tabela Largou para o Vitor Hugo Pé direito Na bola virou o jogo Lá do outro lado Para o Bruno Henrique Dominou com dificuldade Ele foi para fazer O cruzamento Prendeu O Dudu Chegou na marcação Ele busca a tabela Para o Gerson Fez o giro Derrubar É falta dele Para o jogo Falta para a equipe Do Flamengo Professor Chegou fazendo falta No ataque do Flamengo Quem fez a falta Foi o Pochettino Em cima do Gerson E a falta é perigosa Lá do esquerdo É verdade 41 agora 41 minutos passados É segundo tempo 2 para o Flamengo 0 para a equipe Do Fortaleza E a gente vê ali O lance Foi um lance De disputa normal De bola Davi Luiz acabou Levando vantagem 42 Será que ainda dá ruim Acho que não Acho que já era Não, não Aí a A fatura já está Já está feita Tranquilo E demorou demais Olha Essas duas modificações Na verdade as três Romarinho Que ele vai colocar agora O Crispim Que ele vai colocar agora também E o Caleb Que entrou há pouco tempo Ele tinha que ter feito Há um bom tempo Demorou demais hoje No início da partida Do segundo tempo Deveria ter já entrado Com essas três alterações Já Porque o primeiro tempo Deu para ele desenhar Bem o futebol Que o Flamengo Iria apresentar Então Felizmente Está decidido 42 agora 42 minutos 2 Para o Flamengo Zero para a equipe do Fortaleza Quais seriam os próximos agora Compromissos do Fortaleza Professor Dá uma olhadinha Para a gente repassar a informação E agora teremos as modificações Do Leão Romarinho acaba de entrar Galhardo está saindo Vamos ver quem é mais ali Pochettino Não, ele tirou o Hércules Hércules que entrou Hércules e Pochettino Deixou o Galhardo no jogo Porque o Galhardo pregou Poxa 43 Galhardo hoje Não cumpriu bem sua função E a bola também não chegou Ou seja Foi um jogador apagado do jogo Paulo Não entendi Não entendeu essa modificação Paulo Não entendi não Apagado os 90 minutos Os 90 minutos Beleza Você ligado com a gente Acompanhando Através do canal do Gleiton Freire Muito obrigado a cada pessoa Que visualizou Que está chegando Que está participando com a gente Muito obrigado Mas em breve vai ser Olha o Flamengo chegando Vale a Pedro Vitor não ajeitou Sobrou Para a Gerson Batida para o gol Batida Zé Sobrou Insistiu o Flamengo Para o Pedro Não dominou Bola passa Pegou o goleiro É rapaz Nós vamos agradecer Nossos Tens espectadores Cinco mil pessoas Quinze mil pessoas Quinze mil pessoas Quinze mil pessoas Que legal rapaz Olha que presente Que me deu Vocês aí A editora Dinâmica Está de parabéns E um detalhe Por enquanto No canal do Gleiton Depois esse jogo Vai para o canal Da TV Editora Olha aí que legal Editora Dinâmica Obrigado E lá a gente vai ter Mais gente ainda Que bom É só o início do trabalho Mais uma vez Eu deixo bem claro Pessoal Que essa transmissão Hoje É uma transmissão teste Nós resolvimos fazer A transmissão teste Para servir de experiência Para as próximas Com o próprio Onde nós temos aqui Uma produtora Que é do Gleiton Freire Que está com a gente Através do Zé Luiz A Kézia Que é o braço direito Também Que sem ela A gente também Não teria construído Muita coisa É a mulher de fibra Viu meu pai A gente estava de cabeça Abaixo aqui Com o susto Que a gente tomou Ela levantou a bola E Deus abençoou Que o negócio Transformou maior Do que a gente pensava Que bom Que bom Vai para o jogo No tricolo de ar Semana de feira Para o Marinho É agora Linha de furo Vai bater para o gol Cruzou Passou o pintor Ele Trava na Vila Luiz Banda para fora Quase gol de honra Olha aí Se sai um gol Agora não tem honra Vai para cima Buscar um empate Porque ainda tem Uns seis minutos de jogo Mas não saiu Ele lascou o cano E um detalhe Viu o Davi Luiz Tirou a bola A bola quase acertava No Géssico Saiu foi do mesmo Você bate nele Bate no braço Então bate no braço Olha o escanteio Para o tricolo de ar Passou 45 agora 45 minutos A segundo tempo Autorizaram para fazer O levantamento da grande área Pé direito na bola Levantou A bola viajou Lá no alto O Crispim tentou Escorou A bola passa Pega o goleiro É meu querido Hoje não é o dia Não é Mas é isso mesmo O Fortaleza está bem Ele vai ficar bem na tabela Vai ficar entre o sexto e o sétimo Está bom demais Flamengo é Flamengo Vamos ter que respeitar Perder o pênalti ali Era para acontecer ali Se tivesse feito um gol Ele definiu a partida Agora O nosso comentarista Revelação Falou o que eu esperava Viu Paulo A chave do jogo Foi aquele pênalti Com certeza Mudou tudo né Mudou a história Se faz o gol A chave virava para o lado Do Fortaleza Perdeu o gol Virou para o lado Do Flamengo E para acabar de lascar O cano Perdeu o gol No lance seguinte Gol do Flamengo Aí ia de arrebentar Olha o gol Pois não Mais quatro 45 vamos até 49 Bola tocada Mais atrás Com Bruno Pacheco Domina pela equipe No Fortaleza Faz e enfiar Para o tricolo de aço Está voltando Da condição irregular Aí foi um lance infantil Quando eu jogava Você já jogou bola Rui? Você já jogou futebol? Esse tipo de lance Rui Esse tipo de lance O jogador está voltando Quem toca isso É o infantil É o juvenil A gente chama de juvenil Não, juvenil Vale a Pedro Contra-ataque no Flamengo Bruno Henrique Tentou por baixo Galhardo voltando Realização TV Editora Dinâmica A mais nova TV online Do Ceará 46 vamos até 49 Vamos até 49 Mais uma vez Lembrando para você Já já Vamos fazer o sorteio Professor Já vai fazer o sorteio Junto aos inscritos Do canal da TV Editora Dinâmica Para divulgar os três ganhadores E eu vou repassar nos meus grupos A todas as pessoas E também junto no nosso canal Vamos divulgar No nosso canal os ganhadores Para que possam pegar os seus prêmios Aqueles que forem por exemplo De outro estado A gente manda via Sedex Se for de outro estado O Rui manda via Sedex Se for daqui Vem pegar aqui Tá bom? Vai para o jogo Desce para a data Ofensiva Pedro não domina Limpou o lance Esse cara é perigoso Não pode dar espaço Ajetou na batida Explode na zaga Sopra de bola com o Romarinho De cabeça faz o corte Onde essa bola para fora 47 agora 47 minutos agora Sopra com o Romarinho Ganha o lateral Manual para a equipe do Fortaleza Depois o Dom Romarinho Rapaz Com essas 15 mil Eu vou fazer o pé Duplo Quem ganha a camisa do Flamengo Agra também A agenda da Aitura Dinâmica Show E quem ganha a do Flamengo Agenda A agenda da Aitura Dinâmica E quem ganhar o passeio Ainda vai com a agendazinha do lado Do lado Show de bola Esse é fera Esse é homem 47 e meio Vai para o jogo Olha o Opa Dudu ganhou o lance Mas o hábito entendeu Que houve falta Professor Os outros jogos pelo Brasil Professor Outro jogo em andamento Lá na Arena Fonte Nova Segue empate Bahia 1 Grêmio 1 Já estamos lá Com 47 minutos E logo mais 21 horas Lá no Beira Rio Tem Internacional e Cruzeiro 48 agora Inter e Cruzeiro Eita Vai ser Lássica 48 agora 48 Pois não Esse clássico aí O garoto acompanhando o futebol Eu gostava demais Porque tinha o Falcão Tinha a Caçapava Eita Agora você foi longe No outro lado do Cruzeiro Tinha o Nelinho No lateral direita Não Mas o tempo Não era para a Beira Era de 80 É 70 É 75 Começando de 80 Olha o Flamengo Chegando no contra-ataque 4 contra 3 Pedro colocou na frente Adiantou Boa Bruno Pacheco Tomou na frente Roubou a bola Na boa Recupera a posse da bola Sai para o jogo Pelotriculo Jáço 48 Agora vamos para 49 Que enfiara para a Calé Conte foi legal Lili Furio pintou o gol Cruzou a bola Passou Davi Luiz Se antecipa Faz o corte Se essa bola passa O Galhardo já estava pedindo Esperando A zaga sai jogando A bola sobra Já vamos para 49 Vai acabar ruim Gostou da experiência? Muito bom Foi muito bom Ter uma TV dentro de casa Nós vamos crescer mais Vamos evoluir Muito muito Daqui para frente Vai ser muito bom para a gente Foi um teste excelente Amigos Mais uma vez eu lembro Essa é uma transmissão teste Hoje graças ao canal Do Gleiton Freire Nós estamos fazendo a transmissão Acabou o jogo Final de jogo 2 para o Flamengo 0 para a equipe no Fortaleza E vamos agora ao sorteio Professor Ao sorteio Já apertou aí meu peixe O aplicativo Quem foi o ganhador Da camisa do Fortaleza Não Vamos começar com a camisa do Flamengo No agenda Flamengo Vencedor do jogo Foi o taxista Lá de Ibiapina O Edinaldo Costa Edinaldo Costa Edinaldo Costa Que legal Edinaldo Manda Manda O Edinaldo Eu quero agradecer Um detalhe Eu quero agradecer Os taxistas Que se ligaram com a gente Eu fiz uma matéria Ontem Para a TV Metrópole Sobre o que está acontecendo Com os taxistas A Arce Que é a agência reguladora Do estado do Ceará Junto com o governo do estado E com o apoio De alguns deputados Traíras Aprovaram um tal Do aplicativo Que está causando Um prejuízo enorme Para os taxistas Não causou ainda total Porque está em fase educativa Mas tem que acabar Com esse aplicativo Eu estou com vocês nessa TV Metrópole Aqui ó A TV Editora Dinâmica Também vai entrar Na saluta com vocês E hoje os taxistas Nos deram uma audiência fantástica Pois não professor Vamos lá Fortaleza Agora começa Fortaleza E uma agenda Vamos lá Para o Lá em Banabuiu Gira Eita meu irmão Eita má O Washington E a esposa Cristina O Washington Será que é taxista Porque é o seguinte Já também teve contato Para mim De taxista Daquela região Pois é O Washington está aqui Com a gente É torcedor do Fortaleza Show Está levando a camisa Do Fortaleza Agora meu amigo Você quer um final de semana Maravilhoso no Icapuí É agora Gira É agora É a hora e a vez Da Gilda Vieira Lima Olha aí rapaz Eu conheço Jardinas Oliveiras Jardinas Oliveiras Não perde uma transmissão Da gente O meu trabalho Para onde eu vou Ele acompanha Ô Gilda Vai passar um final de semana Maravilhoso E ainda vai ganhar Uma agenda Viu Gilda Só passando aqui O Edinaldo Costa Ele ganhou a camisa Do Flamengo Em uma agenda O Washington É taxista Lá de Banabuiu É não De Ibiapina 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 O Washington Ao lado da Cristina Lá em Banabuiu Ganhar a camisa Do Fortaleza E Gilda Vieira Lima Ganhou aí O final de semana Lá na pousada A Gilda como ela mora Aqui em Fortaleza Rua 15 de novembro 115 Você vem pegar aqui A autorização Tá certo Para o final de semana Os outros dois Nós vamos entrar em contato Para a gente mandar Via Sedex As camisas E as agendas Tá bom Deixa eu primeiro Falar com o Paulo Para me despedir Paulo 2x0 Foi frustrante o resultado Porque poderia ter sido diferente Infelizmente 2x0 o Flamengo Pronto Com certeza Voltar a dizer Repetir um pouco A questão do pênalti A gente lamento Muito Mas é isso mesmo Levantar a cabeça O time está vivo O time está Está com a pontuação Ainda E tem condições Tem chance Suficiente Para a gente chegar Entre os quatro Logo logo Agora Agradecer o convite Parabenizar Agradecer a sua presença Foi um prazer Parabenizar Parabenizar A você Mais uma vez Eu acompanho O seu trabalho Vamos para cima Como diz o Matuta A gente entra com os dois pés Rasgando E mais uma vez Agradeço A vocês Muito obrigado Quando falaram Quando falaram Eu assinei embaixo Paulo Lobo Paulo Lobo Esse Paulo Lobo É desenrolado Gostei Da tranquilidade Agora Eu vou aqui Para o meu comentário Na revelação Ele chegou caradinho Bem caradinho Meu amigo começou a falar E a nossa linguagem Ô Rui Nós vamos ainda Fazer esse projeto Crescer É sempre importante Frizar o seguinte Hoje foi um teste Sabe Para a gente entender Melhor da dinâmica Do negócio O bicho vai pegar Vamos fazer Vai, vai, vai pegar sim É só o começo Todo começo É muita dificuldade Nós vivemos aqui Uns atropelos Que no início Ninguém sentiu Porque você é craque Mas vamos Vamos que vamos Nós vamos Crescer muito O projeto É um projeto bonito Com grandes profissionais Com grandes profissionais Você vê aí A repercussão De 15 mil visualizações É coisa muito importante Para a gente ensinar E um detalhe Isso aqui é através Do canal Do Gleiton Freire Exatamente Daqui Essa transmissão Vai ser exportada Para o canal Da TV Editora Editora Dinâmica E vai ter mais inscritos Porque a gente está fazendo Um trabalho também De divulgação Já temos inclusive Então Uma equipe Meu amigo Olha Alô Cleiton Ô Cleiton Está me assistindo agora? Cleiton Olha Na quarta-feira Eu já vou te passar Esse material E vamos jogar No meu do mundo Na TV Editora Dinâmica Está certo? Já fica ligado Que eu vou te passar Esse material Para a gente fazer O máximo de divulgação E olha Amigos Ainda agora No mês de julho 17.947 Pessoas acessadas 18 mil Quase 18 mil pessoas Então é o seguinte Olha Um detalhe Ainda em julho Nós vamos voltar As transmissões Ao vivo E dessa vez No canal Da TV Editora Dinâmica E o próximo jogo Vai ser Para a torcida do Bozão Não ficar É Bozão É Bozão É Bozão E teremos Uma camisa Aqui no Bozão Para você É Bozão Bozão do David Fortaleza do Paulo Fortaleza do Robson E do Pedro Henrique Agora eu gostei Foi desse nome aí O Robert O Robert Taylor O Robert Taylor O Robert Taylor E o Fagner Que participaram com a gente Muito obrigado a vocês Que participaram com a gente É verdade O que está satisfeito Eu me lembro De um nome De um cidadão Lá no Piauí Foi colocar o nome do filho Ele gostava muito De um ator De um time de faroeste Como era o Wayne Como era o nome daquele ator Rapaz Era o nome O nome do cara Era aquele nome bem Americanizado Não, John Wayne Olha o nome dele John Wayne Pereira da Silva Aí meu amigo Aí entregou Aí lascou No Piauí O cara John Wayne Olha o sobrenome Pereira da Silva Pereira e Silva É um sobrenome Muito cearense Muito nordestino Aí lascou John Wayne Pereira da Silva Aí derrubou O John Wayne Opa Realização Oferecimento Realização TV Editora Dinâmica A mais nova TV online Do Ceará Vamos lá Próximos jogos Do Fortaleza Do Flamengo Professor E a classificação Fortaleza Dia nove Dia nove No outro domingo Amanhã oito dias Castelão Bom jogo Fortaleza Atlético Paranaense Pode ser aquele jogo Pode ser aquele jogo Vamos lá marcar Depois do dia dezesseis Tem Fortaleza E Cuiabá Também no Castelão No dia vinte e dois O Fortaleza Vai até São Paulo Pega o Palmeiras E no dia vinte e nove Termina no mês Em julho No Castelão Outro jogo Gaste de bola Contra o Bragantino Já o time do Flamengo Esse jogo Contra o Atlético Paranaense Na quarta-feira No Maracanã É pela Copa do Brasil Na série A Próximo sábado Tem Palmeiras E Flamengo E aí na volta A Copa do Brasil Dia doze Tem lá na Arena Da Baixada Atlético Paranaense Contra o Flamengo A gente está acompanhando Aqui também o jogo Bahia e Grêmio Acabou agora O Grêmio marcou o segundo E venceu o Bahia Dentro da Arena Fute Novo Segundo gol Marcado já no finalzinho Com Gustavo Martins Aqui a classificação Porque já já tem Internacional e Cruzeiro Na classificação Liderança Do Botafogo Trinta pontos O segundo colocado Flamengo Com vinte e cinco Aliás o Grêmio venceu Venceu Foi a vinte e seis Venceu Reassumiu a vice-liderança Terceiro Flamengo Com vinte e cinco Quarto Palmeiras Com vinte e dois O líder Botafogo Joga Próxima partida Contra o Vasco Amanhã E aí o Fortaleza Nesse momento É Nuno colocado Com vinte pontos Ganhos Eu quero fazer o seguinte Vamos bagunçar o Correto Aqui que está Está tudo ao vivo Fácil aqui Ô Zé Pega a câmera aqui Um de vocês Pega a câmera Que eu quero apresentar O estúdio Quero apresentar Todos os membros da equipe Vamos bagunçar o Correto Aqui Para você que está Me assistindo agora Eu quero que você Tenha uma noção Do que foi investido Vem para cá Eu quero que você Tenha uma noção Do investimento Do Rui Como o Rui Que acreditou no projeto Primeiro eu quero dizer o seguinte O professor Luiz Eduardo Ele teve a ideia Do canal no Youtube TV Editora Dinâmica O Rui O professor Eduardo Tem aqui a cabeça E o pensamento E a ideia O Rui tem o cacau Tem o cascalho Certo? Da Editora Dinâmica Sabe o que ele fez? Está vendo isso aqui amigo? Estúdio Profissional Todas essas esponjas São esponjas profissionais Que dão uma acústica diferente Cleiton Freire Fizemos aqui através do canal dele Dá um oi para a galera aí Cleiton Ali a Kézia Kézia salvou a pátria A Kézia é mulher de fé Eu estava meio desanimado Quando eu tomei Só que aí Deus é tão bom Para você entender Aqui a situação Aqui é ao vivo E o ao vivo É muito mais gostoso Por isso que nós gostamos Da sinceridade Com o nosso público É assim que eu fiz Fiz na TV Diário Jangadeiro Cidade Metrópole Onde eu passei? E aí o que acontece? Para ter uma transmissão No Youtube A gente tem que comunicar 24 horas antes Através do canal E como aquela correria Foi Você não faz Não tem noção Do que a gente teve que Agendar Para fazer essa transmissão O Zé Luiz Eduardo O próprio Rui O que é que acontece? Chegamos aqui O Youtube exigiu As 24 horas Só que Deus é tão maravilhoso Quem estava com a gente Contratado Pelo Zé Luiz O Gleiton Aí quando a gente foi olhar O canal do Gleiton Sabe quantas mil pessoas Tem inscritas nesse canal? 97 mil pessoas As inscritas amigo Apenas 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 97 mil O que é que acontece? Então a gente pega Manda o link Transmite o jogo Pelo canal do Gleiton Só que tem um detalhe Esse jogo que a gente transmitiu No canal do Gleiton O Zé Vai fazer o seguinte Vai passar esse jogo Para o canal da TV Editora Ou seja Vai ter a divulgação Dos nossos patrocinadores Como já aconteceu E vai ficar aqui Guardadinho no canal do Gleiton E também Da TV Editora Dinâmica Presente duplo Pequente Rui E o nosso comentário Está escondendo o jogo Agora você vai passar Passa a câmera agora Vem para cá Vem para cá O Gleiton Que eu quero apresentar O Zé Luiz O Zé Luiz O Gleiton já tem Uma experiência fantástica Com eventos TV Metrópole Passou por várias outras As emissoras A Kézia também É cinegrafista Vem para cá Esse pequenininho É o mais leve É o magrinho Esse magrinho aqui Olha O Zé Luiz O Zé Você que inclusive Já trabalhou comigo Lá no sistema Vezimário Trabalhou junto Lá durante um bocado de tempo Dedicação máxima Graças a Deus Deu tudo certo Viu pessoal No próximo A gente vai Estar para arrebentar Você é abençoado Rapaz Nós somos Rapaz O Youtube Tem que ter 24 horas Eu vixi agora Agora tem que correr Para o abraço E ver o que fazer Aí o povo do Gleiton Chegou aí Rapaz Tem 90 e tantas mil Sai Vamos nós Ah ladrão Deu certo Gente boa Grande abraço A gente gosta disso Do ao vivo Para quem me conhece Sabe do tempo Que eu já apresentei Não só Programas na TV Diário Como Osmaras e a Lei Rota 22 Comando 22 Narração Pela TV Diário No Futebolês Na TV Jogadeiro TV Cidade TV Metrópole Enfim A gente tem essa experiência Do ao vivo No rádio E na TV Por isso que a gente bagunçou Aqui o Corento Porque é para mostrar Para você A sinceridade Do Rui Do Luiz Eduardo Do nosso Paulo Que chegou aqui Fazendo essa parceria Com a gente Muito obrigado É isso É isso que é bom Essa Esse papo Essa real Com os nossos clientes Com os nossos telespectadores Porque hoje o ouvinte Agora é telespectador O rádio virou TV Então a TV Editora Dinâmica Chegou para ficar Mais uma vez eu lembro Essa foi uma experiência Teste Fizemos uma transmissão Teste Mostra de novo Essa parafernália toda Só para você ter uma ideia Do trabalho Que se tem Olha aqui A TV Olha Câmeras profissionais Da melhor qualidade E um detalhe E um detalhe Essa estrutura Do Gleiton Mas o Rui Já comprou Toda essa mesma estrutura Para a TV Editora Dinâmica Quer mais um detalhe? Nós vamos transmitir Jogos também presenciais Quer outro detalhe? Nós vamos fazer matérias especiais Conteúdos que serão postados Todos os dias Na TV Editora Dinâmica E queremos o seu apoio Se inscreve Tá certo? Vai lá na TV Editora Dinâmica Se inscreve Dá o seu like E acessa o sininho Para receber as próximas notificações E transmissões E a próxima transmissão Vai ser do Vozão do Rui Beleza? Quem sabe até meu ferrão Vai entrar nessa parada Gente, grande abraço Primeiro lugar Queremos agradecer a Deus Criador dos céus e da terra Toda glória Toda honra para Ele Nosso Senhor Jesus Cristo também Dá certo A força do Espírito Santo Que nos dá essa saúde Essa criatividade Essa vontade Essa fé E essa garra E é com fé nele Que todos nós Ninguém faz nada sozinho Todos nós Juntos Vamos fazer um grande trabalho Para você É só o início desse projeto Grande abraço Boa noite Brasil Esportivo